Por favor, sentemo-nos. Obrigado, senhores. Concedo a palavra ao senhor secretário do Pleno, Luiz Tomi Matso, para a leitura da ata da última sessão. Ata da 27ª sessão ordinária, realizada em 27 de setembro de 2012, o presidente do Sr. Ministro Soares Grito, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro, do Jair Santa Pregoado, ação penal. Consulto, senhores ministros, quanto ao teor, ao conteúdo da ata agora lida, declaro aprovada. Em regime de continuidade de julgamento, apregou ação penal 470, Minas Gerais, ministro Joaquim Barbosa, relator, ministro Ricardo Lewandowski, revisor, Ministério Público Federal, o autor da ação, José de Seu de Oliveira e Silva e outros são os réus, e faço o retrospecto da última assentada de julgamento. Prosseguindo no julgamento, quanto ao item 6º da denúncia, após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, foi julgada procedente à ação para condenar os réus. Voto de sua excelência, o senhor ministro revisor, Ricardo Lewandowski. Procedente à ação para condenar os réus. José Rodrigues Borba, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Romeu Ferreira Queiroz, isso pelo delito de corrupção passiva. E, improcedente à ação, foi o voto de sua excelência, o ministro revisor, para absolvê-los dos crimes de lavagem de dinheiro. E o réu Emerson Eloy Palmieri, quanto aos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Sua excelência se louvou, para tanto, no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Presidência do ministro Ayres Brito, plenário 26 de 9 de 2012. Sr. Presidente, pela ordem. Pois não, excelência. Eu gostaria que constasse que aqueles réus que eu condenei pela prática de corrupção ativa, eu fiz com base no 317 caput do Código Penal. E não incluí o parágrafo primeiro, porque eu não vi comprovado a prática ou o retardamento de qualquer ato de ofício. Então, estou... Será feito o registro. Pois não. A sessão de hoje, em princípio, está reservada, destinada à coleta dos votos vogais, começando naturalmente pela ordem inversa de antiguidade, pela excelentíssima senhora ministra Rosa Weber. Porém, o ministro Joaquim, na sessão de ontem, manifestou o desejo de se pronunciar por primeiro. E eu concedo a palavra à sua excelência, ministro Joaquim Barbosa, relator desta ação penal 470. Sr. Presidente, já faz mais ou menos quase duas semanas que eu proferi o meu voto, não é? Por outro lado, é praxe neste tribunal, sempre que haja rebate ou contrariedade ao voto do relator, é natural que o relator tenha, normalmente, a palavra. É por isso que eu pedi à vossa excelência a oportunidade de intervir de novo. Eu preciso de mais do que 10 ou 12 minutos. Está bem? Eu queria falar, inicialmente, sobre o tópico da lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é hoje uma preocupação mundial, como todos nós sabemos, Sr. Presidente. Há toda uma vasta consertação planetária no sentido do combate a esse crime. Nós não podemos nos mantermos alheios a toda essa consertação, como eu já disse. Não se pode, portanto, tomar esse crime à la légère, como se diz na língua de Reticiste de Labreton, de Balzac e Flaubert. O eminente relator disse que não admite o dolo eventual no crime de lavagem. O ministro revisou. Revisou. O ministro revisou. Ocorre que tal afirmação, quando é devida a vênia, é irrelevante, uma vez que o caso tratado nos autos trata de dolo direto. Em segundo lugar, a afirmação é também equivocada. Apenas para ilustrar, observo que Sérgio Fernando Moro, um dos estudiosos da matéria, citados pelo revisor para defender a tese, esta tese, sustenta justamente o contrário. Com efeito, em sua obra Crime de Lavagem de Dinheiro, Moro usa nada menos do que nove páginas para concluir que, aspas, embora não haja previsão legal expressa para o dolo eventual no crime do artigo 1º caput da Lei nº 9.613, como não há em geral para qualquer outro crime no modelo brasileiro, há a possibilidade de admiti-lo diante da previsão geral do artigo 18, inciso 1º do Código Penal e de sua pertinência e relevância para a eficácia da lei de lavagem. De acordo com o ilustre ministro revisor, a conduta descrita, consistente em receber propina, dinheiro sujo, de forma camuflada, ancatimini, às escuras, não seria lavagem de dinheiro, mas mero exaurimento do crime de lavagem. Para sua excelência, nem mesmo o que nós já tivemos oportunidade de ver nesses autos, chamada bribe delivery, não é? Seria lavagem, nem essa bribe delivery. Para ele, haveria um só fato, o recebimento de propina de forma camuflada, e esse fato único jamais poderia configurar dois crimes. Sua Excelência ignora completamente o artigo 70 do Código Penal, que cuida, como sabemos, do concurso formal. Assim, o recebimento de numerário por interposta pessoa, que é a ação mais comum nesse caso, nesse processo, não caracterizaria lavagem de dinheiro. Diante desse argumento, Sr. Presidente, convém lembrar mais uma vez que a lavagem de dinheiro se caracterizou, no caso presente, principalmente, pela utilização do já múltiplas vezes citado mecanismo ou engenharia de lavagem de dinheiro disponibilizada pelo Banco Rural e pelo Real Marcos Valério, através da qual a SMPIB emitia um cheque nominal a ela própria, cheque esse que, embora fosse destinado a uma terceira pessoa, que seria o verdadeiro destinatário do valor, era formalmente registrado como se tivesse sido levantado pela própria agência de publicidade para pagamento de fornecedores. Essa informação falsa, que está no cerne dessa engenharia de lavagem de dinheiro, alimentava a base de dados do Banco Central e do COAF, fazendo com que permanecessem obscuros, ocultos, os verdadeiros sacadores ou beneficiários do dinheiro sujo. Com essa engenharia financeira corrupta, criada por Marcos Valério e o Banco Rural, o fato de um verdadeiro sacador beneficiário ter utilizado um terceiro para receber o valor constitui, a meu ver, apenas um plus factor dentro de um mecanismo maior de lavagem. O importante é que, com essa sistemática, mesmo que o próprio sacador ou beneficiário comparecesse pessoalmente à agência do Banco Rural, que é o caso José Borba, ainda assim a sua identificação era ocultada por meio do mecanismo de lavagem de dinheiro disponibilizado pelo Rural, uma vez que, como já visto várias vezes, quem aparecia formal e oficialmente como sacador era a empresa de Marcos Valério. Esse mecanismo é uniforme, não muda. Sempre era a empresa SMPIB que formalmente recebia, mas, na prática, era outra pessoa que estava recebendo. José Borba, por exemplo, compareceu pessoalmente à agência, mas recusou-se a assinar qualquer papel, recebeu vultosa quantia, segundo depoimentos concordantes e consistentes, que nem o próprio revisor nega. Mas, nada ficou registrado dessa operação, nada ficou registrado em nome dele. O que é isso, senhor presidente, se não lavagem de dinheiro? O que importa é a engrenagem utilizada para dissimular, para tornar oculto o recebimento, para tornar oculta a destinação, para tornar oculta a existência de um grande esquema de corrupção. Em suma, após a consumação da corrupção passiva, os réus praticaram outros atos distintos e autônomos, que caracterizam o delito de lavagem de dinheiro. Não há, portanto, bis em idem. E, mesmo que houvesse, nós sabemos muito bem que o artigo 70 do Código Penal o ampararia. Os réus, aliás, somente lançaram mão de toda essa engrenagem de lavagem porque sabiam da origem ilícita do dinheiro por eles recebido. Isso ficou demonstrado claramente quando nós julgamos o item 3 da denúncia. O primeiro item a ser julgado. A reforçar o fato de que também o réu João Cláudio Genur tinha conhecimento da origem ilícita do dinheiro lavado, há ainda as reuniões de que ele participou na bônus Banval com os outros envolvidos. Além disso, como os próprios réus praticaram o delito de corrupção passiva, é impossível sustentar que eles não soubessem nem mesmo da existência deste antecedente da corrupção passiva. A não ser que acreditaram piamente que Marcos Valério e o Banco Rural haviam se transformado em Papai Noel e decidido distribuir dinheiro nas praças de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Brasília também, evidentemente. Isso é o que eu tenho a dizer sobre a lavagem. Digo umas poucas palavras sobre a situação do réu Pedro Henrique, que foi absolvido também pelo eminente revisor. O revisor sustenta que a acusação quanto a este réu teria sido genérica, não individualizada. Eu não entendo dessa forma. Rememoro alguns trechos do meu voto. A solicitação de dinheiro ao Partido dos Trabalhadores foi feita pelos réus Pedro Henrique e Pedro Correia. Citei, neste sentido, o depoimento de Vadão Gomes, um outro parlamentar, que disse o seguinte, aspas, que presenciou uma conversa à vida em Brasília entre o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e o presidente do mesmo partido, José Genuíno, com os deputados Pedro Henrique e Pedro Correia, ambos do Partido Progressista, que nessa conversa com os políticos dos dois partidos tentavam acertar detalhes de uma possível aliança em âmbito nacional, que no decorrer do próprio diálogo escutou que os interlocutores mencionaram a necessidade de apoio financeiro do Partido dos Trabalhadores para o Partido Progressista, que, entretanto, não tomou conhecimento de detalhes como os valores e formas pelas quais este aporte financeiro seria efetivado, que provavelmente maiores detalhes dessa tratativa tiveram à frente os deputados Pedro Correia e Pedro Henrique, presidente nacional e líder da bancada do Partido Progressista, respectivamente. E mais à frente, que por este acordo de cooperação financeira o Partido dos Trabalhadores ficaria encarregado de repassar ao Partido Progressista recursos para a sua estruturação, visando a formação de alianças para as eleições futuras, bem como para fazer frente a dívidas contraídas pelo Partido Progressista. Que o acordo de cooperação financeira entre o PT e o PP foi discutido e decidido pelas respectivas cúpulas partidárias, cúpulas partidárias, que não sabe especificar quais os membros dos partidos que participaram de tais negociações. Mas, com certeza, os presidentes tiveram participação decisiva. Que, salvo engano, o Partido Progressista foi representado pelo seu presidente, Pedro Correia, e pelo líder do partido na Câmara, Pedro Henrique. Depoimento na mesma linha foi prestado para o José Janeni. Este depoimento que eu acabo de citar foi confirmado em juízo e se encontra as páginas 16.089 e 16.100. Digo eu, neste contexto, deve ser destacado também o que afirmou o então presidente do Partido Progressista, o parlamentar cassado, Pedro Correia, em declarações constantes dos autos. Aspas. Fomos escolhidos eu, que ocupava a segunda vice-presidência, o deputado Pedro Henrique e o deputado José Janeni, para representarem a bancada de deputados nos entendimentos com o PT, presidido pelo deputado José Genuíno e com o governo Lula, já que havia escolhido o seu coordenador político na pessoa do deputado federal José de Seu. Digo eu, esse papel de líder do partido exercido por Pedro Henrique na Câmara dos Deputados foi fundamental na divisão de tarefas que é comum em caso de quadrilha. A negociação de recursos pelo acusado e a sua concomitante atuação favorável ao governo a partir de meados de 2003, portanto, ano não coincidente com eleições, demonstra a influência que os pagamentos tiveram na prática dos atos de ofício pelos acusados. Já estou terminando, Sr. Presidente. Estou na última página. Assim, Pedro Henrique detinha, sim, também ele, o domínio funcional dos fatos. Isso tudo se encontra no meu voto. Portanto, Srs. Ministros, é equivocado, a meu sentir, a proposta equivocada, a proposta de absolver Pedro Henrique por não haver prova de que ele recebeu dinheiro do esquema Valério Rural. Pedro Henrique era um dos líderes do seu partido e, nessa condição, organizou, negociou, fez tratativas relativas à troca de dinheiro por apoio político. E, por fim, eu falo rapidamente da situação de Emerson Palmieri. Lembro, lembro, mais uma vez, que Emerson Palmieri, como sustentado pelo próprio relator, era uma pessoa-chave dentro do partido PTB. A pessoa que fazia o elo entre os membros desse partido. De acordo com os depoimentos dos réus e segundo intermediários dos pagamentos, Romel Queiroz e Roberto Jefferson foram auxiliados no recebimento desse dinheiro, que nós podemos chamar propina, pelo secretário do partido, Emerson Palmieri. Eu citei no meu voto, eu citei no meu voto a confirmação dos atos indicativos da participação dele. Emerson Palmieri exerceu a função de orientar os intermediários do PTB na forma de recebimento dos pagamentos realizados pelo Partido dos Trabalhadores. E, a seguir, ele próprio recebeu os recursos que esses intermediários levavam até as dependências do seu partido, no Congresso Nacional. Segundo Marcos Valério, Emerson Palmieri, cujo nome constou da lista de beneficiários de recursos enviados pelo Partido dos Trabalhadores, era, aspas, o tesoureiro do PTB Nacional, braço direito de Roberto Jefferson. Em seu interrogatório judicial, Emerson Palmieri afirmou que recebeu o dinheiro, e que seria um fruto de um acordo para as eleições de 2004, dizendo o seguinte, aspas, quando ficou acordado que o PT ia passar esses valores ao PTB, o senhor Delúbio apresentou o Marcos Valério e disse o seguinte, aspas, subsidiárias, este é o empresário que irá repassar os recursos ao PTB, ou através da empresa dele, ou através de outras empresas, e através do PT. Foi assim que ele apresentou o Marcos Valério, folhas 15.080. Porém, o nome do réu Palmieri consta da listagem fornecida por Valério com seus números de telefone celular, funcionando como intermediário do PTB no recebimento dos valores pagos a Jefferson, a partir de 2003. As provas coligidas revelam que o acusado Palmieri manteve-se como intermediário direto de Jefferson durante os repasses realizados de dezembro de 2003 a janeiro de 2004. tem uma citação curtíssima, com ela eu vou encerrar, senhor presidente, que eu sinto que vossa excelência quer dar andamento e eu, mais do que ninguém, quero que esse julgamento termine o mais rápido possível. Aspas. que conheceu o Emerson Palmieri através de Delubio Soares, que sempre estava em Brasília, sempre que estava em Brasília, visitava Emerson Palmieri na sede da Embratur, que fica ao lado do edifício Varig, que procurava Emerson Palmieri para conversar amenidades, que também fez vários pagamentos para Emerson Palmieri de recursos encaminhados por Delubio Soares ao PTB. Em seu interrogatório judicial, Marcos Valério confirmou ter efetuado esses repasses aos parlamentares do PTB. Senhor presidente, eu tinha mais a dizer sobre Bruno Fischberg, mas eu creio que vossas excelências já estão suficientemente informados sobre o papel deste réu. Eu encerro por aqui. Obrigada, vossa excelência. Ministra Rosa Weber, vossa excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhores advogados, senhoras advogadas, senhoras e senhores, tentarei ser breve, presidente, na medida do possível, porque há alguns aspectos que terei de ressaltar. Digo que nesse bloco, em julgamento do capítulo VI da denúncia, que envolve crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Em face do falecimento de José Janene e do desmembramento do processo quanto ao Carlos Alberto Quaglia, da empresa Natimar, restaram nesse bloco 13 denunciados em julgamento. Dez pelo crime de corrupção passiva. Como vimos, Pedro Corrêa, Pedro Ei, José Cláudio Genu, do PP, Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Bispo Rodrigues, do PL, Roberto Jefferson, Emerson Palmieri, Romeu Queiroz, do PTB, e ainda José Borba, do PMDB. Todos eles, juntamente com os denunciados Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, da Bônus Banval, e ainda Antônio Lamas, respondem pelos crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Então, senhor presidente, seguindo a metodologia que me parece a mais adequada, um voto vogal, depois de algumas sessões em que este capítulo sexto da denúncia mereceu uma exaustiva e percuscente análise pelos eminentes ministros, relator e revisor, a quem sempre rendo as minhas homenagens, adianto que tenha o voto escrito com relação ao capítulo, desde logo requeiro sua juntada aos autos, mas procurarei fazer, como disse, um resumo. Reportando-me aos elementos de prova detalhados por suas excelências, prova essa oral, prova pericial e prova documental pertinentes à materialidade desses delitos, eu passo a votar pedindo vênia, como disse, apenas para pontuar brevemente alguns aspectos teóricos, norteadores das minhas conclusões e a fazer um breve registro apenas naqueles pontos de divergência, divisão entre relator e revisor para indicar o que ensejou a minha convicção. Começando pelo crime de corrupção e, senhor presidente, lembro que segundo a denúncia, capítulo sexto, os valores depositados nas contas das empresas de Marcos Valério teriam sido utilizados para a realização de pagamentos a parlamentares da base aliada, a fim de cooptar o apoio no Congresso Nacional a projetos do governo federal, configurando quanto a parlamentares e alguns assessores supostamente o crime no caso de corrupção passiva. Os eminentes relatores e revisores, em seus votos, convergiram dos dez denunciados por corrupção passiva pela condenação de Pedro Corrêa, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, o então Bispo Rodrigues, Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e José Rodrigues Borba, além de João Cláudio Genu e Jacinto Lamas. Divergiram, portanto, quanto à corrupção passiva em relação a Pedro Henrique e a Emerson Palmieri, o relator condenando e o revisor absolvendo. Com relação aos denunciados que foram condenados de forma unânime por relator e revisor, eu acompanho suas excelências. Com relação aos dois acusados em que houve divergência, eu assim me manifesto, senhor presidente, destacando, além dos aspectos já registrados nos respectivos votos condutores de relator e, no caso, o voto do eminente revisor. Digo eu que o acusado Pedro Henrique Neto, então deputado federal, em 2003 era líder do PP na Câmara Federal. Em seu interrogatório em juízo, reconheceu, eu vou me eximir de dizer o número das folhas, tudo isso já foi, os volumes, tudo já foi destacado, presidente. Reconheceu, então, Pedro Henrique que teria participado de diversas reuniões em 2003 para que o PP integrasse a base alegada do governo federal. Também afirmou que, em reunião do partido, em que presentes diversos deputados, restou acertado o recebimento de repassos do PT para custeio da defesa do deputado Ronivon Santiago, tendo sido tais acertos realizados com o acusado José Janeni. Negou qualquer acordo político com o PT que envolvesse o repasse de recursos ao PP. Aspas do seu depoimento. Que nunca conversou sobre repassos de recursos de nenhuma fonte para o PP. Fecho as aspas. Novas aspas. Que em nenhuma dessas reuniões foi tratado com o réu aqui presente, ele, Pedro Henrique, contribuições do PT para o PP. Salvo no que se refere ao referido numerário destinado ao pagamento do advogado do deputado Ronivon Santiago. Não ficou claro, porém, no depoimento do acusado, a meu juízo, o motivo pelo qual o PT teria concordado em pagar a defesa do deputado do PP, Ronivon Santiago. Embora reconheça que, quanto aos repasses ao PP, digo eu, a prova indica envolvimento mais direto do falecido José Janeni e de Pedro Corrêa, a insistência dos três parlamentares no mesmo álibi que se revelou, a meu juízo, falso, quanto aos valores efetivamente recebidos das empresas de Marcos Valério, bem maior do que eu por eles admitidos, seriam 4 milhões e 100 mil reais contra 700 mil reais admitidos, mostra-se importante para a formação do meu convencimento. Agrega o que reputo falso álibi apresentado pelos três parlamentares, álibi esse que também foi destacado da tribuna e que votou em memoriais que nos foram trazidos, digo eu, reputo álibi, falso esse álibi de que parte do dinheiro recebido teria sido utilizado para o pagamento de honorários ao advogado de Ronivon Santiago pelas seguintes razões. Os valores dos repasses não conferem com o valor bruto dos honorários devidos. E se o PT tivesse concordado em pagá-los, parece-me que teria transferido o valor bruto e não o líquido. Não houve recolhimento dos tributos devidos em relação ao pagamento dos honorários. A única prova que, a meu juízo, demonstraria a contemporaneidade entre repasses e pagamentos. O terceiro repasse admitido por João Cláudio Genu, aquele entregue no Grand Hotel Bitar, ocorreu em 7 de outubro de 2003, como consta dos documentos das folhas 79-42 do Apenso 45. Enquanto o pagamento da terceira parcela de honorários ao advogado, teria ocorrido mais de três meses depois, em 24 de janeiro de 2004. O que é, a meu juízo, inconsistente com o álibi de que o valor recebido no repasse teria sido de imediato utilizado para o pagamento do advogado. A meu juízo, o álibi foi construído a posteriori para justificar esses repasses que haviam sido admitidos por João Cláudio Genu. Diante desses elementos, que agrego aos do voto do eminente relator, acompanho sua excelência pedindo vênia ao eminente revisor para condenar Pedro Hen, na condição de autor, pelo crime de corrupção passiva. Segundo ponto da divergência, o segundo acusado é Emerson Palmieri, primeiro secretário do PTB ao tempo dos fatos e homem de confiança de Roberto Jefferson. Em seu interrogatório em juízo, confirmou a realização de acordo entre o PT e o PTB na campanha de 2004, por meio do qual o PT repassaria ao PTB 20 milhões de reais. Teriam sido repassados, contudo, apenas 4 milhões entregues em duas parcelas em dinheiro pelo acusado Marcos Valério na sede do PTB em Brasília. Emerson declarou estar presente na ocasião. Confirmou o recebimento de 200 mil reais por Alexandre Chaves de Delubo Soares e que teriam sido destinados a Patrícia Chaves. Em outra oportunidade, Alexandre teria sacado outros 145 mil reais desta feita destinados ao PTB. Declarou ainda que Delubo Soares lhe apresentou Marcos Valério como empresário queria repassar o dinheiro ao PTB. Digo eu, se Emerson Palmieri tinha ciência e participou dos acordos políticos que envolveram os repasses financeiros entre dirigentes do PT e dirigentes do PTB, e se ele tinha ciência dos efetivos repasses por meio das empresas de Marcos Valério, inclusive tendo estado presente na entrega dos 4 milhões, entendo eu que não há como excluir a sua responsabilidade como partícipe no crime de corrupção passiva de Roberto Jefferson. A alegação de que achava que os repasses seriam legalizados mediante recibo, a meu juízo é impausível, considerando a própria circunstância da entrega em espécie dos 4 milhões de reais, uma transação, também a meu juízo, absolutamente heterodoxa. Por outro lado, Emerson esteve ontem, como ontem foi muitas vezes aqui referido, na viagem a Portugal com Marcos Valério e Rogério Tolentino. A viagem teria por objetivo, segundo o próprio Emerson em seu interrogatório, a captação de doação de doações de empresas portuguesas ao PT e ao PTB, evidentemente, digo eu, ilegais no contexto. Transcrevo de seu próprio depoimento. Juiz, em relação à viagem a Portugal, pois não? Emerson, diante da falta de recibo de cumprimento do acordo, o Roberto se viu pressionado pelo Brasil todo, dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, e o Roberto pressionou a cúpula do PT. Em certo momento, o Roberto me perguntou se eu poderia fazer o favor de acompanhar a cúpula do PT até Portugal, porque tinha uns empresários em Portugal que tinham investimento no Brasil e que estavam dispostos a ajudar o PT em fazer esse repasse para o PTB. E foi aí que eu acompanhei. Foi assim que aconteceu a minha ida a Portugal. Juiz, o senhor Roberto solicitou ao senhor, então, acompanhar a cúpula? Emerson, é. Juiz, o senhor não sabia quem iria a Portugal na época? Emerson, não sabia. Aí foi, logo em seguida, dois dias depois, três dias depois, fiquei sabendo que ia. Eu achava que ia alguém da cúpula do PT. E daí encontrei no aeroporto que foi o seu Marcos Valério e o seu Rogério Tolentino. Na época, o Marcos Valério até ficou chateado com a minha presença, porque achou que a gente estava até fiscalizando. E o Roberto, exatamente, pediu para que eu fosse verificar se iria ocorrer essa reunião ou não. Fecho aspas. Digo eu. Não cabe aqui entrar em detalhes sobre essa viagem, mas a versão apresentada por Hermerson acerca do propósito da viagem é a única explicação plausível para a sua presença na indigitada empreitada juntamente com Marcos Valério e Rogério Tolentino. Isso é reforçado pela apresentação de explicações implausíveis para a sua presença por Marcos Valério e Rogério Tolentino. Literalmente de que Emerson teria ido com eles a Portugal para lazer ou porque seria uma pessoa agradável. Não é crime, com todo respeito ao entendimento contrário, que Emerson Palmieri, primeiro secretário do PTB, tivesse viajado ao exterior, acompanhando Marcos Valério e Rogério Tolentino, em viagem de negócio de três dias para, aspas, relaxar porque estaria estressado. Versão, aliás, que o próprio acusado Emerson refuta. Então, por esses elementos, envolvimento direto de Emerson Palmieri nos eventos delitivos, inclusive o contato próximo com Marcos Valério, peço vênia ao revisor para, agregando os fundamentos do eminente relator, acompanhar o voto de sua excelência, o ministro relator, e condenar Emerson Palmieri pelos crimes de corrupção passiva na condição de partícipe. Em suma, senhor presidente, quanto à corrupção passiva, acompanho na íntegra o voto do eminente relator, condenando Pedro Correia, Pedro Henrique, Valdemar Costa Neto, Carlos Alberto Rodrigo Espinto, Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e José Borba, na condição de autores, e João Cláudio Genu, Jacinto Lamas e Emerson Palmieri, na condição de partícipes pelo crime do artigo 317, caput, do Código Penal. Senhor presidente. A extinção para a excelência no plano do voto do relator é quanto à condição de autor ou de partícipes de cada um dos réus. Mas o voto de vossa excelência coincide com o voto do relator. Está anotado. Senhor presidente, senhor ministro, quanto à lavagem de dinheiro, nos termos das denúncias, se diz que os repasses efetuados a parlamentares configurariam também o crime de lavagem de dinheiro. Mais uma vez, senhor presidente, retomo a premissa teórica que ainda ontem eu referi nesse plenário e que diz que a configuração dos crimes de corrupção passiva em contejo com o de lavagem de capitais. Como já repeti várias vezes, na linha também defendida pelo eminente revisor, o pagamento de propina não se faz perante holofotes, ou à luz do dia ou à luz do sol. Na minha compreensão e pedindo vênia aos entendimentos contrários, sem em absoluto esquecer a norma do artigo 70 do Código Penal, que trata do concurso formal, a maquiagem que cerca a percepção do dinheiro objeto da propina caracteriza apenas um meio para a consumação ou exaurimento da corrupção passiva, dependendo do núcleo do tipo envolvido. E enfatizo mais uma vez, para que não pare qualquer dúvida, que a distinção que faço no aspecto quanto à natureza de crime material do núcleo receber, enquanto exige, a meu juízo, um resultado naturalístico, aqui não altera em absoluto a conclusão, até porque também envolvido o núcleo solicitar a vantagem indevida por parte dos parlamentares, na compreensão que acolhi no crime de corrupção passiva, como ficou bastante destacado no voto do eminente relator, que várias vezes houve a solicitação, a solicitação. E aí, a crime formal não há a menor discussão, pelo menos de que eu tenha conhecimento em termos de doutrina e jurisprudência. Para mim, repito, o só recebimento maquiado, escamoteado, clandestino de vantagem indevida, maquiagem, fantasia ou dissimulação que pode acontecer pela via da interposta pessoa, que seria o recebimento indireto, esse recebimento maquiado, seja por integrar a própria fase consumativa da corrupção passiva, seja por traduzir mero exaurimento do crime, não implica necessariamente lavagem de dinheiro. E por quê? A lavagem de dinheiro, que é crime plurioofensivo, todos sabemos, cujo fato implica a ocultação do produto do crime, ligado por isso a crime anterior e até agora julho deste ano, antes do advento da lei 12.683, esses crimes antecedentes eram inúmeros cláusulos na nossa legislação. Continuo, a lavagem de dinheiro consiste justamente em ocultar ou dissimular a origem criminosa do valor objeto da lavagem e a demandar essa ligação com o crime anterior, ciência da origem ilícita do dinheiro. Didaticamente, todos sabemos, o processo de lavagem comporta divisão em três fases, três etapas, ocultação, dissimulação, reintegração do capital na economia, lavado, sendo pacífico de qualquer forma que a atuação em apenas uma dessas fases ou em seu conjunto basta à luz da legislação brasileira para delinear o tipo penal. Indispensável, contudo, a presença do dolo de lavar, o que pressupõe o conhecimento da origem ilícita dos recursos a serem lavados. Em grande síntese, entendo que o ato que gera o produto do crime não pode ser o mesmo que configura o crime de lavagem. Não é um entendimento meramente pessoal, com o devido respeito aos que entendem em contrário, como procurei destacar no voto anterior, com relação a João Paulo e a Henrique Pizzolatto, encontrando, a minha compreensão, apoio, inclusive, no direito comparado, especificamente na jurisprudência norte-americana. Eu fiz várias referências naquela oportunidade. Aqui eu me permito referir apenas uma decisão da Corte de Apelações Federais do 4º Circuito de 2000, que diz que a lavagem de fundos não pode ocorrer na mesma transação, por meio da qual os mesmos fundos se tornam, pela primeira vez contaminados pelo crime. No caso presente, concluo que o recebimento da vantagem indevida integra o tipo penal da corrupção passiva e não pode, por esse motivo, compor o da lavagem. Repito, isso não significa que a lavagem não possa, em tese, ter por antecedente o crime de corrupção. Mas, neste caso, existe confusão, a meu juízo, entre o ato de consumação ou de exaurimento do crime da corrupção passiva, o recebimento indireto da vantagem indevida e o crime de lavagem. Considerando, contudo, que apontados, como fiz lá a distinção, absolvendo João Paulo e condenando Henrique, então digo, considerando que apontados como crimes antecedentes também os peculatos e a gestão fraudulenta, na linha do que então decidir, entendo que materialmente a lavagem, em algumas hipóteses, aqui se configurou em função de condutas de dissimulação e ocultação, tendo por antecedentes os crimes financeiros e os peculatos, já contaminado o dinheiro antes da própria corrupção. Eu vou resumir, senhor presidente, porque são tantos aspectos. Eu só gostaria de me pronunciar aqui especificamente quanto a uma questão que, embora hoje o eminente relator registre que não teria maior relevo porque estaria em jogo o dolo direto, eu me pronuncio pedindo venha o eminente revisor quanto ao dolo eventual e, pelo menos nessa minha primeira grande reflexão sobre esse tema, me parece que deva sim ser admitido, pelo menos quanto ao delito compreendido no caput do artigo 1º da lei de regência. Por quê? O dolo eventual na lavagem apenas significa que o agente da lavagem que realiza as condutas de ocultação ou dissimulação não tem absoluta certeza, ciência, conhecimento, da proveniência criminosa dos bens, valores ou direitos envolvidos no ato, mas age, a meu juízo, no dolo eventual, consciência da elevada probabilidade dessa procedência criminosa. É especialmente relevante esse aspecto do dolo eventual quando não se confundem o autor do crime antecedente e o autor do crime da lavagem, especialmente nos casos que estes são os que mais me preocupam de terceirização da lavagem. Porque no caso específico de João Paulo, perdão, de Henrique Pizzolatto, ele era autor, segundo reconheci no meu voto, de um dos peculatos. Consequentemente, não havia essa grande questão de teria ele conhecimento da origem criminosa e lícita desses valores que estavam sendo objeto da lavagem. E aqui, nesse caso presente, o que me preocupa, reafirmo, justamente as pessoas de Quadrado e Breno, da empresa Bônus Banval, que, por tudo que foi dito e a minha compreensão e a mesma, realmente atuaram na lavagem. O dolo seria direto? Teriam eles a absoluta ciência de que os valores que estavam sendo lavados provinham de peculatos, segundo reconheceu o plenário, ou de crimes financeiros? É difícil, né? Aí digo eu. O profissional da lavagem, contratado para realizá-la pelo autor do crime antecedente, adota, em geral, uma postura indiferente quanto à procedência criminosa dos bens envolvidos. E não raramente recusa-se a aprofundar o reconhecimento a respeito. De outro lado, o autor do crime antecedente quer apenas o serviço realizado e não tem motivos para revelar os seus segredos, inclusive a procedência criminosa específica dos bens envolvidos ao lavador profissional. A regra no mercado profissional da lavagem é o silêncio. Assim, a meu juízo, não admitir a realização do crime de lavagem com dolo eventual significa, na prática, excluir a possibilidade de punição de formas mais graves de lavagem. Uma das formas mais graves de lavagem, a meu juízo, aqui é a terceirização profissional da lavagem. E este caso ilustra a hipótese, pois houve, no caso de dirigentes do PP e do PL, a contratação de empresas financeiras que lavaram o numerário repassado pelas contas das empresas de Marcos Valério, de uma forma bastante sofisticada, como ficou muito bem evidenciado no voto do eminente relator e também do eminente revisor, que referiu, inclusive, quanto à empresa Guaranhun, se bem me recordo, que era uma verdadeira lavanderia de dinheiro. Ainda, digo eu, que tivessem ciência da elevada probabilidade da procedência criminosa dos valores lavados, é difícil, do ponto de vista probatório, afirmar que os dirigentes dessas empresas agiram com absoluta certeza quanto à origem criminosa. Por isso, entendo eu que, sem admitir, e pedindo vênia, os entendimentos contrários, sem admitir o dolo eventual, a condenação de lavadores profissionais fica extremamente difícil. Aí eu faço uma série de considerações doutrinárias, dizendo que essa interpretação que adoto enquanto apoio expresso, no item 40 da exposição de motivos, 692 de 1996, com relação ao delito do caput do artigo 1º da Lei nº 96.3 de 1998, que pela redação empregada, também na minha leitura, não exige qualquer elemento subjetivo especial, como conhecimento específico da presidência criminosa. Digo eu que a admissão do dolo eventual decorre da previsão genérica do artigo 18.1 do Código Penal, jamais tendo sido exigida a previsão específica ao lado de cada tipo penal. Registro que o direito comparado favorece o reconhecimento do dolo eventual, devendo ser citada a doutrina que também já foi mais de uma vez referida nesse plenário pelo nosso eminente decano, ministro Celso, a doutrina da cegueira deliberada, construída no direito anglo-saxão. Sabemos que para a configuração da cegueira deliberada, em crimes de lavagem de dinheiro, as cortes norte-americanas têm exigido, em regra, que o agente tenha ciência da elevada probabilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos sejam provenientes de crime, que o agente atue de forma indiferente a esse conhecimento e que o agente tenha deliberadamente escolhido permanecer ignorante a respeito de todos os fatos quando era possível a alternativa. Nesse sentido, cito vários precedentes de cortes norte-americanas, dizendo que, embora se trate de construção da common law, o Supremo Tribunal Espanhol, que é uma corte de tradição da civil law, acolheu a doutrina em questão da cegueira deliberada, equiparando-a ao dolo eventual também presente no direito brasileiro. Aqui transcrevo longamente e concluo que, no presente caso, senhor presidente, há elementos probatórios suficientes para concluir que acusados beneficiários agiram dolosamente, se não com dolo direto, então com dolo eventual, na prática da lavagem de dinheiro. Digo que é certo que o propósito específico era receber o dinheiro sujo e não lavá-lo, mas concordando em recebê-lo mediante estratagemas de ocupação e de simulação e ainda contribuindo com esses estratagemas, mediante, seja a utilização de pessoas interpostas, seja os estratagemas mais sofisticados já destacados, eles praticaram dolosamente o crime de lavagem de dinheiro. Mas eu reputo aqui, senhor presidente, necessário limitar essa conclusão no que diz respeito aos acusados. Como destinatários finais, os parlamentares, digo eu, que os parlamentares, como destinatários finais do numerário e sendo responsáveis pela negociação do recebimento dos valores, inclusive com contatos com os responsáveis por esses pagamentos, Delúbio, Soares e Martos Valério, tinham, a meu juízo, o completo domínio dos fatos, sendo impossível por isso inferir que agiram ou com o dolo direto, ou tendo conhecimento da procedência criminosa dos valores recebidos, ou com o dolo eventual, em outras palavras, tendo ciência da elevada probabilidade da procedência criminosa dos valores recebidos, e concomitantemente agindo de forma indiferente a esse conhecimento, sem preocupação em aprofundar. Eu estendo essa conclusão, senhor presidente, a Jacinto Lamas pedindo vênia ao iminente revisor, perdão, aqui não, acompanhando, aí na esteira do voto de relator e revisor, por sua posição relevante de tesoureiro do PL, e envolvimento específico nos atos de lavagem consistentes na realização dos saques em espécie por interposta pessoa. Mas quanto a João Cláudio Genú, senhor presidente, não tenho essa mesma segurança em reconhecer o agir doloso. Estando ele em posição subordinada, eu não formei uma convicção com a certeza necessária a um juízo condenatório que tenha agido com dolo direto ou eventual. Especificamente que Genú tivesse ciência de que aqueles valores que estavam sendo recebidos, que estavam sendo repassados aos parlamentares, e ele colaborou como partícipe, conforme o voto que acabei de expender, que ele tivesse essa ciência da procedência criminosa. E aí, havendo a dúvida razoável, eu opto pelo Indubi Prorel e absolvo. Quanto aos agentes contratados especificamente para ocultação e dissimulação dos valores recebidos, no caso, os dirigentes, os dois da Bonus Van House, eu reconheço igualmente o dolo de lavagem e vista da própria natureza dos serviços prestados pelos acusados, em verdadeira, repito, senhor presidente, terceirização profissional da lavagem. Entendo igualmente comprovado parcialmente o crime de lavagem em relação aos repasses, bom, aqui vou resumir um pouco mais, senhor presidente, excluindo ainda da condenação por lavagem Carlos Alberto Rodrigues Pinto, bispo Rodrigues, porque quanto a ele, houve um único repasse com o saque. E essa circunstância, a meu juízo, não é elemento probatório suficiente para que eu reconheça a presença do dolo, sequer o eventual. Excluo ainda da condenação por lavagem José Borba. E por que eu faço? Ontem ainda, o eminente ministro Fulcas referiu ao José Borba, que foi, diversamente dos demais, ele foi ao Banco Rural receber o valor, recusou-se e foi a assinar o recibo. E compareceu, em função disso, o Simônio Valsconcelos à agência e efetou o pagamento direto. Digo eu, diferentemente dos demais, não se serviu de profissionais da lavagem ou de pessoas interpostas para a obtenção do dinheiro. E não, e na verdade, não excluo porque talvez não tivesse, soubesse do caráter ilícito dos seus atos, até porque eu condeno por corrupção passiva. Mas, entendo que o recebimento não pode ser abstraído do contexto maior desse esquema reconhecido quando do exame do capítulo 4º, mas, até para entender a sua inserção nessa engrenagem, seria necessário, pelo menos, na minha convicção, um ato de ocultação ou dissimulação a ele diretamente imputável. Então, senhor presidente, ainda com relação, eu teria que fazer, pedindo vênia ao eminente revisor que excluiu o Breno, se bem me recordo, o Breno Fischberger, eu peço, vênia, a sua excelência para, com relação a ele, acompanhar o voto do eminente relator, entendendo que os elementos, e aqui vou me eximir, senhor presidente, até porque já estou me alongando demais, de fazer todas as referências, então me reporto ao voto do eminente relator. Quanto a Antônio Lamas, senhor presidente, quanto a Antônio Lamas, eu, acompanhando relator e revisor, eu o absolvo das imputações de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, mas digo, senhor presidente, especificamente, até na linha do que foi da promoção do requerimento do Ministério Público, Antônio Lamas. Mas, eu o faço com base no artigo 386, sétimo do Código Penal. Eu peço, vênia, se bem me recordo, o eminente revisor invocou o inciso 5, do artigo, perdão, exato, do artigo 386, do Código de Processo Penal, do artigo 386, mas eu entendo que não é bem, com todo respeito, a mesma situação do Luiz Gurskheim, que, na verdade, ele foi receber, mas não a prova. Eu o absolvo por falta de prova, pelo sétimo. E, finalmente, senhor presidente, eu peço vênia a vossa, tanto a relatora ou o revisor, para divergir de suas excelências, quanto ao crime de quadrilha ou bando. Digo que o tipo penal do artigo 288, do Código Penal, que é o delito de formação de quadrilha ou bando, tem como bem jurídico tutelado a paz pública, e digo ainda, da ótica enfatizada por Hungria, que não é a paz pública no sentido material, vale dizer, a perturbação da paz pública em si, mas a situação de alarma no seio da coletividade, isto é, a quebra do sentimento geral de tranquilidade, de sossego, de paz, que corresponde à confiança na continuidade normal da ordem jurídico social. Digo eu, o que pretende a regra de proibição, na minha compreensão, é evitar a conduta que viabiliza sociedades montadas para o crime. E é o caso de grupos reunidos para assaltar, furtar, falsificar, sequestrar, extorquir. Pelo modo mais diverso e imprevisto, a decisão dos que se reúnem em bando ou quadrilha, na minha compreensão, é sobreviver à base dos produtos alferidos com ações criminosas indistintas. Organizada essa sociedade criminosa, já estará consumado o delito de bando, porque é afetado, bem jurídico e tutelado pela norma, que é a paz pública. Pode não haver sequer início de uma outra ação delituosa e já estará consumado o delito. Essa previsão legal, todavia, senhor presidente, entendo, não se ajusta às hipóteses de coautoria com mais de três agentes para a prática de crimes previamente combinados. Nesse âmbito de decisão plural, inclusive, identifica-se uma agravante genérica, conforme o artigo 62, um do Código Penal, ou até mesmo uma qualificadora, como acontece no furto, o artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º do Código Penal. Em suma, senhor presidente, quadrilha, na minha compreensão, observado o tipo penal do artigo 288, é a estrutura das societas céleres que causa perigo por si mesma para a sociedade. Nada tem a ver com concurso de agentes que iriam responder pelos crimes visados, eventualmente com a pena agravada, pela simples convenção plural de criminosos. E ficando os agentes, neste caso, na mera fase de preparação, sequer crime haverá. Portanto, a indeterminação da prática de crimes na ação final é, a meu juízo, a base da diferenciação de bando e concurso de agentes puros e simples. Eu, aqui, vou me eximir de fazer toda essa leitura, senhor presidente, e só concluindo que os fatos e as condutas e a situação e a organização imputada na denúncia como identificadora do crime de bando ou quadrilha, que, a meu juízo, assim não se qualifica, não vislumbro, prova sequer da prática desse crime. Digo, por outras palavras, que não vislumbro a associação dos acusados para delinquir, para, como disse, praticar indeterminadamente crimes. Entendo que houve aqui mera coautoria, ainda que envolvendo a prática de vários crimes. Por isso, eu absolvo todos os acusados da imputação do crime de quadrilha, sem prejuízo da condenação pelos demais crimes praticados. E assim, senhor presidente, se vossa excelência, se há necessidade, eu repito a parte dispositiva do meu voto, no sentido de condenar, por crime de corrupção passiva, artigo 317 caput do Código Penal, os acusados Pedro Corrêa, Pedro Henrique, Valdemar Costa Neto, Bispo Rodrigues, Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e José Borba, na condição de autores, e os acusados José Claudio Genu, Jacinto Lamas e Emerson Palmieri, na condição de partícipes. Voto por absolver, por crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedente crimes de corrupção, por entender que não constitui o fato a infração penal em questão da Lei 96.13, os acusados, todos os 10 remanescentes que foram a quem foi imputado esse crime. Mas condeno por crime de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes os crimes de peculato e os financeiros de terceiros, artigo 1º, 5 e 6 da Lei 96.13.98, os acusados Pedro Corrêa, Pedro Henrique, Invaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas, Roberto Jefferson, Emerson Palmieri e Robeu Queiroz. Absorvo da imputação de crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes esses crimes de peculato e financeiros de terceiro, os acusados João Cláudio Genu e Carlos Alberto Rodrigues Pinto, por falta de prova suficiente de que agiram com dólar, ou seja, com fundamento no artigo 3867 do CPP. Absorvo da imputação dos crimes de lavagem de dinheiro, tendo por antecedentes esses crimes de peculato e financeiros de terceiros, o acusado José Borba, por não constituir fato a infração penal em questão, ou seja, eu faço com base no 3863 do Código de Processo Penal. E absolvo da imputação pelo crime de quadrilha, porque o fato narrado na denúncia, a meu juízo caracteriza coautoria e não quadrilha, os acusados Pedro, todos, todos os acusados, senhor presidente. E absolvo ainda, Antônio, lamas da imputação de lavagem de dinheiro, a falta de prova suficiente da condenação, quanto à lavagem 3867 do CPP, e quanto à formação de quadrilha, inseriu seu nome juntamente com todos os demais. É como voto, senhor presidente, renovando o pedido de desculpas por ter me alongado, mas não consegui ser mais sucinta. Agradeço a vossa excelência, registro feito. Quanto à parte dispositiva ou deliberativa do voto, agora proferido. Concedo a palavra à sua excelência, o ministro Luiz Fux. Sr. Presidente, a igreja do plenário, Luz da Prefeitura do Ministério Público, os advogados presentes, e demais presentes da imprensa, enfim, da academia. Sr. Presidente, a nossa posição nessa votação, por vezes, nos faz subtrair dados relevantes, e dos singeus a debates apenas em nível doutrinário. Efetivamente, com o panorama atual, já se poderia, por exemplo, um julgamento de um processo objetivo, acompanhar a relatora, ou acompanhar a revisão, e depois juntar o voto. Mas nós estamos na análise do processo subjetivo. Então, fica sempre desconfortável a posição do vogal, se ele, mercê de ter que enfrentar questões doutrinárias que foram aqui suscitadas, também não dão o mínimo de substrato probatório daquilo que ele entende que resta comprovada a conduta de todos. Então, mesmo no afã de atender essa agilização do julgamento, é preciso que, ao menos, nós destaquemos algumas premissas fáticas que conduzam ou acolhimento ou rejeição da denúncia, e depois, então, vamos fazer aqui uma rápida passagem sobre alguns aspectos jurídicos que aqui foram suscitados. Conforme já destacado por todos, nessa primeira abordagem, são considerados imputados os senhores Pedro Correia, Pedro Henrique e João Claudio Genô, pertencentes a uma agramiação partidária, eu procuro falar genericamente, exatamente para não partidarizar o voto, nem dar em seja a nenhum aspecto de politização do voto. Então, esses três imputados pertencem a uma agramiação partidária que já é mencionada, e aqueles que procederam à lavagem de dinheiro estão com eles encartados apenas do crime de quadrilha e de lavagem. Então, a corrupção passiva dos parlamentares, mais a quadrilha entre eles e mais a lavagem de dinheiro. Sr. Presidente, eu estabeleci algumas premissas de fato para comprovar os delitos de cada um e de cada uma agramiação partidária, para depois, então, darmos essa roupagem jurídica que é o fecho que, V. Exª, anuncie o resultado do julgamento. Então, eu verifiquei, assim como já verificaram os demais, mas eu me sinto nesse dever de motivação por força desse julgamento subjetivamente plúrimo, que não há nenhuma dúvida de que houve pagamento de vultosas quantias à cúpula dessa agramiação a que pertencem Pedro Correia, Pedro Henrique e João Cláudio Genu. Anoto ainda, Sr. Presidente, que Pedro Correia e Pedro Henrique, exercendo cargos públicos e funções na cúpula do Partido Progressista, receberam vantagem devida para proporcionar um suporte político à entidade ao qual se associaram e é bom que se destaque desde já que se associaram depois das eleições. É importante isso, porque eu já deixo aberta uma trilha para nós discutirmos o que é apoio de campanha e o que é apoio que vem depois, que é completamente diferente, a campanha já acabou. Aliás, hoje vi uma passagem bastante expressiva num noticiário escrito de que um dos componentes aqui do colegiado teria dito que realmente e os fatos notórios não dependem de prova de que enquanto está se disputando a eleição, as agramiações vão buscar fundos para si próprios e depois se elas se prometem mútuo apoio financeiro, efetivamente que já não é mais para a campanha. Evidentemente que é um apoio de natureza política. Fora de ele. Completamente. Então, senhor presidente, eu faço essa constatação de que eles exerciam essas funções, tinham total capacidade de influenciar nas suas bancadas e as vantagens foram recebidas por eles três. Genu figurava sempre como interposta pessoa, evidentemente com total ciência da sua coautoria funcional. Sem ele não se chegaria a esse resultado porque ele auxiliou para que os fundos chegassem a quem dê direito. Então, evidentemente, a velha fórmula do código que ainda é tão útil que de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas combinadas. Verifico, senhor presidente, aqui que é uma prova cabal de que o senhor Marcos Valério repassou quantia expressiva ao partido, a essa agremiação partidária e isso foi confirmado pelo próprio tesoureiro da agremiação que exercia o Poder Central na CPMI dos Correios. E mais ainda, esses fatos foram confessados por todos os réus e nós estamos ainda nessa agremiação que pertence Pedro Correia, Genu e Pedro Henrique. Também constata-se dos autos prova absolutamente inequívoca que os réus receberam um montante auxiliado pelo João Cláudio e aí aqui há uma verba de 2 milhões e 905. Já se mencionou. Outra premissa fática é que os repassos são comprovados documentalmente e confirmados pela prova oral consistente e interrogatória do primeiro, do 21º denunciado em juízo, provas obtidas sob o contraditório. E também pelo depoimento da senhora Simone Vasconcelos, inclusive minudenciando aquela entrega de dinheiro feita no Hotel Grambitá, quer dizer, todos os fatos anômalos que indicam que quem está dando sabe que está cometendo o ilícito, quem está recebendo sabe que aquilo é inusual completamente. Há uma prova robusta de que o senhor Genu reuniu-se com Marcos Valério o que comprova a sua ciência quanto à intermediação que ele fazia. Se encontrou com o operador desse esquema. Constato das Folhas 1992 e 1995 volume 10 que o senhor Pedro Correia no seu interrogatório reconhece que a negociação envolvendo esses recursos tinha efetivamente escopo político, não era para recursos para a campanha. Ainda em relação a um dos acusados que é Pedro Henrique, ele reafirmou que Marcos Valério repassava através da Bônus Banval e aqui a sua ciência inequívoca que era Bônus Banval quem repassava essas verbas e que Pedro Correia representava a gremiação nos entendimentos políticos e aliás ele era líder para isso e aspas as negociações políticas da gremiação com a gremiação do Poder Central ocorreram principalmente entre o depoente o deputado Pedro Henrique são pessoas do próprio parte, pessoas envolvidas prestando depoimento em juízo sob o contraditório pelo depoente pelo deputado Pedro Henrique e aqui cita mais dois componentes do capítulo que será analisado no âmbito da quadrilha e que exerceu funções de relevo no governo central o Marcos Valério no seu depoimento ele desmistifica por completo a versão de João Cláudio Genúdico ele não sabia da sua tarefa nesse seu atuar de partícipe funcional está aqui as folhas 13 646 Marcos Valério pelo diálogo e pelo depoimento confirma que Genúdico era a pessoa encarregada de receber para repassar ciente disso então tornadas certas a autoria e a materialidade procura-se desmistificar esse fato noticiado aqui sobre o palio de gastos de campanha não escriturados e que isso aí eu vou deixar para abordar ao final também me chamou muita atenção a questão de que esses valores acertados a posteriores não tinham nem uma quantia fixa e não tinha acordo fechado assim em relação a periodicidade conforme o próprio depoimento do já falecido deputado Janemi deixando então com relação a essa agremiação a questão do suposto caixa 2 eu também estou acompanhando o eminente relator e tenho certeza que também o eminente revisor salvo em relação a João Cláudio Genu mas tem impressão o ministro levando a com a excelência também condenou João Cláudio Genu na corrupção então estou acompanhando ambos na condenação na corrupção em relação a Pedro Correia Pedro Henrique e João Cláudio Genu Sr. Presidente também há aqui uma questão na corrupção na corrupção julga procedente a ação julga procedente a ação que torna mais simples possível a enunciação do resultado agora Sr. Presidente também há uma questão teórica que foi abordada em relação a lavagem de dinheiro que eu também prefiro deixar o final para nós primeiro verificarmos o fato aliás a função do juiz é essa ter os fatos ao juiz que lhe concederá o direito aplicável ao caso concreto e aqui realmente diferente a atuação do Supremo que normalmente é de ponderação de valoração nessas questões sociais que vem aqui e aqui não é uma hipótese de concreção aplicação da regra penal ao caso concreto com relação ao crime de lavagem de dinheiro Sr. Presidente eu verifiquei que há duas mecânicas bem definidas aqui uma pelo recebimento de dinheiro de origem ilícita em espécie por intermédio de João Cláudio Genu executor material dessa tarefa e dois pela empresa Bônus Banval corretora de propriedade dos Correios Enivaldo Quadrado e Bruno Fischberg é Breno né Breno Fischberg seja por intermédio de funcionários da própria empresa que sacavam como fazia o João Cláudio Genu e seja por transferências bancárias efetuadas em conta da cliente na timar de propriedades do Sr. Carlos Alberto Coelho cujo processo foi desmembrado aqui também eu estabeleci algumas premissas dessa lavagem que aliás acaba coincidindo com o resultado do voto da ministra mas também quero abordar essa questão de que como é que na lavagem quem lava sabe que está lavando então as premissas dessa lavagem que me parece as fáticas e retocados pagamentos em espécies de somas vultosíssimas ao Sr. Genu ele sabia que estava recebendo aqueles valores em espécies e aqui só eu vou voltar a esse ponto mas só lembrar que a questão de que o dinheiro era ilícito é uma questão superada pelo plenário no item 4 chegou-se a conclusão que esse dinheiro fora produto de crimes antecedentes já assentado no item 4 peculato corrupção e gestão fraudulenta nós estabelecemos isso no item 4 inclusive chegamos a conclusão que gestão fraudulenta e lavagem poderiam conviver foi a conclusão que chegou ao plenário então o dinheiro já veio sujo o dinheiro já veio sujo pelos desvios do Banco Brasil e pelos desvios da Câmara dos Deputados nós concluímos que esse dinheiro é sujo já concluímos agora é uma questão de saber como é que se lavou se não lavou pois bem então no meu modo de ver essa lavagem com relação a essa agremiação partidária em relação aos réus que mencionei a vossa excelência ela se caracteriza pelos pagamentos em espécies de somas vultuosíssimas ao senhor João Claudino saques de terceiro que viabilizavam o repasse e dissimulavam a origem isso é o recebimento por interposta da pessoa como a ministra Rosa destacou é uma das características da lavagem o depoimento do próprio deputado Janene de que sabia que os repasses seriam em espécie e que João Claudino entregara a ele quantia em espécie após ter assinado um recibo então quer dizer o recibo é assinado por um a quantia vai para outra isso é uma maneira de ocultar exatamente o recebimento desse dinheiro ilícito conforme já assentei a participação do João Claudino não encarta-se um domínio funcional tantas vezes repisado aqui ou seja se não fosse a consciência que ele tinha que estava realizando uma tarefa para se chegar ao resultado final não chegaria a esse resultado essa é a teoria do domínio funcional do fato não tem do final mas tem o domínio funcional do fato e aí aqui eu volto a repisar as lições diversas de Klaus Roxin sobre a qual autoria funcional e chama a atenção do seguinte porque às vezes desperta o fato de que tinham recibos assinados e eu verifiquei pela prova produzida que os recibos eram assinados para controle interno e não para identificar os sacadores que é mais uma faceta da lavagem os recibos eram assinados por pessoas que iam lá receber para favorecer outrem e esses recibos eram assinados por essas pessoas mas por um controle interno para saber quem recebeu se eram exatamente as pessoas indicadas pelo Marcos Valério eu relembro que eram remetidos os e-mails com nomes de pessoas e etc então isso era para um controle interno isso não era para remeter as autoridades fazendárias e aqui então entra essa questão de nós sabermos se a parte que comete o crime antecedente e o crime antecedente pode num só ato como só ocorrer no concurso formal praticar dois ou mais crimes ou seja naquele exemplo clássico da doutrina o tiro que penetra na vítima que transfixia que ricocheteia que causa lesão em várias pessoas um só ato com vários crimes um homicídio uma lesão corporal ou duas lesões corporais ou três lesões corporais o direito brasileiro ele potencializa essa possibilidade de num só ato cometer-se vários ilícitos aliás eu até cheguei a mencionar mas eu não quero adiantar eu cheguei a mencionar que nessa evolução do estudo da lavagem de dinheiro a última raça do legislador foi exatamente acuar o corrupto ou seja vai receber o dinheiro mas não vai poder usar porque se usar está lavando essa foi a raciocínio da lei isso aí está escrito na exposição de motivos da lei de lavagem de dinheiro e mais adiante nós vamos verificar que é plenamente possível que a parte de um só ato ela pratique dois ou mais crimes então sintetizando basicamente o esquema sintético disso era Marcos Valério Banco Rural Bônus Banval Natmar agremiação partidária e a dissimulação dos saques por interposta pessoa essa equação aqui ela resolve a questão da lavagem do dinheiro e é por essa razão senhor presidente que eu também reconheço o crime de lavagem de dinheiro em relação aos integrantes da empresa Bônus Banval aos dois Enivaldo Quadrado e o Brando Fisbeck com relação ao Brando Fisbeck senhor presidente eu tive a oportunidade de colher que nós vogais o relator e o revisor fatiam os votos aqui nós fatiamos os papéis para poder encontrar o que nós temos que apontar que acrescente a votação mas eu não estou encontrando agora mas saiu de menos porque é uma prova inequívoca senhor presidente em diversos depoimentos eu destaco os depoimentos no voto de que o senhor Breno Fisbeck participava de reuniões diretas com o operador do mensal Marcos Valério então há vários depoimentos nesse sentido que ele tinha se contado muito embora posteriormente tenha um documento que não se sabe nem se foi um documento pós-datado um documento assinado autorizando a operar as contas da Natmar mas a verdade é o seguinte como disse o ministro revisou a Bônus Banval era uma verdadeira lavanderia e aí talvez tenha lugar a indagação que a senhora fez a questão não é saber se ele sabia a questão é saber se é possível num contexto desse que não soubessem quando se alcança o visual do conjunto da obra ou seja quando o contexto o cenário o panorama processual como um todo se desenha cabe esse tipo de pergunta não e a verdade senhor presidente que ninguém aqui está julgando de acordo com a resposta a essa pergunta nós estamos dizendo que essa sua pergunta tem total pertinência porque é absolutamente impossível que uma pessoa que tenha participado de uma reunião direta com o operador do mensal não soubesse que se estava lavando dinheiro com a sua própria instituição financeira a pergunta então seria o réu podia deixar de não saber durante desse contexto isso senhor presidente aqui a verdade é o seguinte a própria narrativa revela que havia uma infinidade de saques e que ainda que se queira aduzir a crime continuado antes de nós falarmos em continuação vamos falar em crime então foram vários crimes e eles estavam unidos pelo mesmo desejo para a prática desses crimes para a prática do recebimento de um dinheiro absolutamente ilícito porque evidentemente tudo demonstra e demonstrava a ilicitude até a mesma forma de pagamento os saques etc e tal e evidentemente que prosseguiram nessa empreitada eu não tenho essa percepção de que se possa de antemão estabelecer abstratamente que o crime de quadrilha só é aplicável com a devida vênia das opiniões contrárias a quem vive do crime entendo que na moderna doutrina penal principalmente da criminalidade organizada dos delitos financeiros o nosso paradigma de organização criminosa é a quadrilha então a quadrilha aqui se comprovou também a saciedade eu destaco que a própria que uma pequena dúvida que pudesse haver em relação ao senhor João Cláudio Genu também se elimina com o depoimento de Vadão Gomes e também de Simone Vasconcelos no sentido de que ela se refere a João Cláudio Genu como tendo entregue 300 mil ao chefe da assessoria jurídica da agremiação partidária aqui referida então entendo assim senhor presidente concluindo essa parte que demonstrar a congregação estável entre os integrantes para cometimento de um número indeterminado de delitos que estão narrados aqui em relação a essa agremiação partidária está caracterizado também o crime de quadrilha eu estou então recebendo as inteiras a denúncia em relação a esses mencionados réus quais sejam João Cláudio Genu Pedro Corrêa Pedro Henrique João Cláudio Genu e esses quadrilha corrupção passiva e lavagem de dinheiro e Enivaldo Quadrado e Breno Fisberg por quadrilha e lavagem de dinheiro e eu tenho impressão que nesse particular eu acompanho o relator sem dúvida e eu não sei Bom, Sr. Presidente agora vamos numa ordem decrescente de dificuldade e contando aqui com essa possibilidade de não ter ainda o ministro indicado que eu estou usando aqui a bancada dele Sr. Presidente com relação ao PMDB a matéria está bem recente e ontem efetivamente foi abordada a questão do parlamentar José Borba que está sendo acusado do crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e eu até cheguei a comentar que no meu modo de ver essa era a lavagem mais deslavada que eu tinha visto até agora porque observem o seguinte ele foi à instituição financeira queria receber o dinheiro mas não queria que fosse o nome dele então ele quem recebeu integrou no patrimônio de quem? mas queria que o outro ia assinar-se para não parecer que era para ele isto é ao mesmo tempo corrupção e lavagem de dinheiro evidente ele se corrompeu e ainda se corrompeu por ter recebido e ainda fez questão de não aparecer para que isso fosse assinado pela Simone Vasconcelos e o que me chamou atenção aqui é que o tesoureiro o tesoureiro o próprio tesoureiro da empresa afirma que ele não queria firmar o recibo e isso gerou uma certa perplexidade naquele momento e a solução foi colocar uma interposta pessoa o que é colocar uma interposta pessoa para receber uma verba oriunda de corrupção é ocultar é exatamente a lavagem de dinheiro eu ontem pude dizer o seguinte uma coisa é disfarçar o recebimento ilícito do dinheiro outra coisa é simular que alguém recebeu esse mesmo dinheiro licitamente é diferente ele fez a senhora Simone assinar dando a impressão de que o dinheiro seria lícito mas quem recebeu foi ele e confirma que recebeu e aqui senhor presidente aqui é um detalhe que permeia todo o processo porque mais uma vez vem aquela alegação de um álibi não, não eu recebi mas foi para outra finalidade quer dizer nós sabemos que para efeito de corrupção não tem nenhuma importância essa finalidade assim como também para a lavagem você vai usar depois onde for que tiver que usar foi bem e aqui se põe a nossa jurisprudência que eu citei como premissa teórica no primeiro julgado de que muito embora haja uma presunção de inocência a partir do momento em que a acusação faz a prova ela faz a sua parte ela faz a prova nós estamos num sistema de convencimento racional um sistema em que a prova tem função persuasiva então nós precisamos saber quem é que está provando o que está falando foi bem então isso foi para outra coisa mas outra coisa o que e que foi essa outra coisa quem é o recebedor dessa outra coisa que tipo de isso aí é o que a nossa jurisprudência afirma que o real que invoca um álibi tem o dever de provar esse álibi então só dizer que foi usado o dinheiro mas quem usou para quem põe esse dinheiro qual foi o objeto que foi fruto da utilização desse dinheiro não há essa prova ou seja resta inequívoca a prova essa prova que nós vimos agora porque ele próprio confessou que foi lá e recebeu é importante ensinar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de décadas de décadas salienta aquilo que todos nós sabemos cabe ao Ministério Público provar os fatos constitutivos do pedido demonstrando materialidade de autoria agora ao réu se este invocar fatos modificativos fatos extintivos a prova devolve-se a ele sem que isso implique ofensa a presunção de inocência a questão do álibi tem merecido inclusive alguns julgamentos do Supremo Tribunal Federal que é um fato que modifica que modifica a alegação do Ministério Público é muito clara essa distinção que a jurisprudência do Supremo tem feito e tem feito há décadas e ontem senhor presidente aqui também foi muito bem destacado e comprovado e eu trago aqui prova documental prova oral de que em primeiro lugar esse integrante da agremiação partidária passou a ter o comportamento de um apoio político depois que foram efetivados esses recebimentos então a postura ideológica modificou-se depois dos recebimentos quer dizer na verdade isso é um eufemismo porque não houve postura ideológica na verdade houve uma recompensa pelo apoio de cunho político e aqui então senhor presidente eu concluo aprovo a saciedade mas eu concluo que o senhor José Boba denunciado por corrupção passiva merece ver acolhida a denúncia por outro lado eu acolho a denúncia ele próprio confessou inclusive senhor presidente eu anotei corrupção passiva é o delito agora na lavagem de dinheiro senhor presidente aqui há uma prova tão plena porque além do meu modo de ver dessa lavagem ser deslavada porque no sentido coloquial da palavra o próprio denunciado confessou que encontrou-se no banco rural com o Marcos Valério então eu me fiz uma indagação aqui é claro que quando como afirma Martin Heidegger as vezes na indagação nós já sabemos até a resposta então eu faço uma indagação a mim mesmo só para me convencer de que essa é a realidade por que razão uma reunião entre um deputado federal e Marcos Valério empresário do ramo de publicidade ocorreria nas dependências de uma agência do banco rural envolvido em toda essa mecânica da prática do crime e essa prova foi feita pelo ministério público então senhor presidente como eu tenho os crimes antecedentes já estavam provados esse dinheiro já era sujo houve a corrupção com esse dinheiro e posteriormente lavou-se esse dinheiro através dessa prática confessada e documentada com assinatura da interposta pessoa que permitiu que a lavagem se consumasse mais dez horas depois porque ficou esperando a pessoa para assinar o documento eu então senhor presidente e tendo em vista também que ele foi ao banco rural que era a sede onde se praticavam esses ilícitos evidentemente que ele sabia que ali porque que ele não quis receber esse documento se sabia que era é lícita a importância então como ele sabia que havia essa estrutura disponibilizada evidentemente que ao utilizar essa o núcleo publicitário capitaneado por Marcos Valério ele procedeu a lavagem de dinheiro então eu faço aqui no voto uma síntese do 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 cheque conforme hoje já foi aqui destacado a referida agência enviava o cheque à agência do banco rural solicitando que o valor fosse entregue em espécie na agência da mesma instituição e nesse caso na hora da entrega desse numerário no caso específico o nome dele já constava lá para receber ele então preferiu ele recebeu mas mediante a assinatura da interposta pessoa senhor presidente em razão desses fatos e que essas quantias sacadas de forma alguma foram informadas ao banco central conforme as regras exigíveis do mercado eu também considero caracterizado o crime de lavagem de dinheiro pelo denunciado José Borba procedente a ação tanto quanto a essa nova imputação agora senhor presidente nós vamos para a agremiação partidária a qual pertence o senhor Jacinto Lamas Valdemar Costa Neto Antônio de Sousa Lamas eu vou acompanhar já desde logo já houve absolvição e o bispo Rodrigues então aqui Carlos Carlos Alberto Rodrigues até parece que na seita que ele a que ele pertence não é mais bispo acredito que não seja então nem convém assim denominá-lo então senhor presidente aqui nós temos em relação a essa agremiação partidária em relação ao senhor Jacinto Lamas e Valdemar Costa Neto eles quadrilha e de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e a prática de quadrilha e lavagem de dinheiro em relação a Carlos Alberto Rodrigues e numa síntese senhor presidente porque aqui também já foi bem explorado o tema eu assento que há provas aqui de pagamentos vultosos de uma agremiação que conquistaram o poder central a essa agremiação que pertenciam esses réus e aqui eu separei destaquei por exemplo que o 25º denunciado se valeu de duas formas distintas para obter as verbas ambas porém com claro propósito de simular a origem dos recursos seu destino e sua natureza primeiro ele utilizava a empresa especializada em lavagem de dinheiro conforme destacou o ministro revisor a empresa Guaranhuns empreendimentos cujo proprietário era o doleiro Lúcio Bolonha Funaro figurando como intermediário José Carlos Batista e a segunda utilização do esquema era através da lavagem de dinheiro disponibilizada pelo banco rural tendo como intermediário Jacinto Lamas mais ou menos a mesma sistemática outra sistemática empregada por esse denunciado era o recebimento de verbas indevidas consistente em saques efetuados junto ao banco rural tendo como intermediário o 26º denunciado Jacinto Lamas em uma só ocasião o 27º Antônio Lamas e que isso já foi devidamente depurado pelo pelo plenário o 26º denunciado Jacinto Lamas confirmou recebendo o dinheiro em espécie acondicionado em envelopes ou caixas de papelão em quatro ocasiões tendo recebido as mãos da nona denunciada duas vezes na agência do banco rural e uma vez no hotel Kubitschek e uma outra no hotel Mercury quer dizer formas completamente inusuais de entrega de uma quantia que tem procedência lícita eu verifico ainda que a própria a própria senhora Simone Vasconcelos corroborou todos esses elementos e tem a impressão de que aqui há uma pacificidade entre a relatoria e o eminente revisor tem a impressão de que no que respeita a corrupção vossa excelência acolheu a acusação com relação ao 15º denunciado Valdemar Costa Neto com relação a Jacinto Lamas e a quadrilha também vossa excelência absolveu Antônio e eu também estou acompanhando nesse particular vossa excelência e com relação ao senhor Carlos Alberto Rodrigues que inclusive anoto aqui que ele próprio confessou então com relação a Carlos Alberto Rodrigues vossa excelência também acolheu pela corrupção e com relação à lavagem de dinheiro e quadrilha que eu não me recordo não acolheu pois bem então senhor presidente eu aqui também volto a mesma a mesma tese quer dizer eles alegam que receberam para um fim e receberam para outro eu então faço menção a esse a essa jurisprudência que o ministro Celso de Mello acaba de invocar no sentido de que cabe a defesa a produção da prova da ocorrência de álibi que aproveite ao réu então se ele antepõe um fato modificativo exigido exatamente inclusive aqui ministro Celso além de evidentemente citar para enriquecer o meu voto um voto vossa excelência também cito a jurisprudência como vossa excelência afirmou antiga também já do ministro Carlos Veloso com quem vossa excelência também conviveu isso é importante acentuar porque porque essa afirmação que data de muitos anos na jurisprudência consolidada desse acordo não envolve qualquer mínima ofensa que seja a presunção constitucional de não culpabilidade compatível não há presunção de culpabilidade o que há é um ônus contra quem indica um fato determinado instintivo ou modificativo do pedido do ministério público cabe a ele provar sim os fatos modificativos ou instintivos do pedido como sempre foi ou seja essa prova para para o supremo concluir pela normalidade de uma conduta do réu em causa ele supremo não está incorrendo em anormalidade de conduta está reproduzindo a sua jurisprudência consolidada da atribuição ao réu de uma demonstração da demonstração de um fato instintivo ou modificativo é haver uma prova já formalizada pelo ministério público isso porque senão nós caminharemos no sentido de assentar que o acusado tem que comprovar inocência não tem que é algo diverso que é algo diverso completamente diverso completamente diverso eu já mencionei aqui em voto nesta curta eu tenho que nesse julgamento houve um momento em dezembro de 37 que Getúlio Vargas otorgou e editou o decreto lei 88 de 20 de dezembro de 37 sobre a égide autoritária do Estado Novo e prescreveu que em matéria de crimes contra a segurança nacional cabia ao réu isso é textual artigo 20 inciso 5 eu tenho a impressão desse decreto cabia ao réu provar a sua própria inocência isso obviamente é uma saudade alfeira dessa época é senhor presidente então aqui eu concluí pela prova que o 25º réu já mencionado o seu nome ele articulou o apoio parlamentar do seu partido para um apoio político e recebeu para apoio político também houve aquela o sintoma da mudança de postura em relação às matérias de interesse do governo central e então ele houve a modificação e aí senhor presidente nós temos sempre reiteradas vezes inclusive ontem o ministro revisor também se calcou num depoimento até para a própria autoincriminação no depoimento do deputado Alberto E é importante destacar que esse depoimento não foi só prestado na CPMI foi prestado em juízo também e ele afirmou que reiterava todas as informações dadas na CPMI então houve contraditório em relação a esse depoimento e depois senhor presidente eu queria ao final eu vou ampassar abordar o valor probante de alguns depoimentos aqui noticiados mas só para demonstrar senhor presidente que eu costumo dizer que aqui em alguns momentos nós verificamos que foi-se da ousadia a disfarçatez num depoimento importantíssimo prestado em juízo por um por um dos dos acusados ele alega que o tesoureiro do da agremiação que era majoritária disseram a ele que iriam que aquele cheque que deram a ele como paga para esse apoio político seria trocado por dinheiro em espécie né aí eu eu fiquei realmente abismado com essa só com esse pequeno trecho que é uma pessoa de excelente nível intelectual e informou em juízo que não que eu o tesoureiro não disse quem é que ia efetuar esse resgate do cheque e nem o declarante perguntou agora aqui no dia seguinte no horário marcado foram dois cidadãos no apartamento declarante perguntaram pelo cheque eles fizeram a entrega de 500 mil em troca do cheque que não sabe informar o nome das pessoas porém acredita que sejam seguranças então evidentemente que para nós no sistema da persuasão da prova do convencimento racional efetivamente não é dessa forma que se desencumbe a defesa do ônus que lhe imputa a lei o crime de lavagem de dinheiro o ministro Lewandowski também explorou a saciedade a existência dessa empresa e eu entendi que realmente restou demonstrada essa fraude com o depoimento do Marcos Valério depoimento do Lúcio Funaro a ausência de ato que formalizasse o empréstimo milionário inexistência de justificativa razoável para que fosse contraído aquele empréstimo enfim essa versão do denunciado de que ele pegou o empréstimo pessoal com um doleiro e conforme a agremiação partidária central ia lhe adiantando ele ia pagando ao doleiro esse também é um fato que não se pode considerar na análise de um fato de um delito tão grave aqui vários laudos periciais eu estou citando os laudos periciais e estou entendendo como eu entendo que também não há nenhuma dificuldade nós concebemos a prática da corrupção com a prática da lavagem eu também vou receber essa acusação em relação ao senhor Carlos Rodrigues na lavagem e aqui senhor presidente eu estou me baseando num voto do ministro Sepulveda pertence nos idos 2001 quando sua excelência afirmava para a lavagem que o tipo não reclama nem esse definitivo da ocultação visado pelo agente nem o vulto e a complexidade dos exemplos de requintada engenharia financeira transnacional com os quais se ocupa a literatura e um outro precedente que do nosso plenário dizendo também isso que não sendo considerada a lavagem de capitais mero exaurimento do crime de corrupção é possível que dois acusados respondam por ambos os crimes inclusive em ações penais diversas isso é do plenário então eu vou me basear nisso também para acolher a acusação da seguinte forma eu acolho a acusação e voto pela condenação do 25º denunciado Paulo Demarco Costa Neto 26º denunciado Jacinto Lamas e 28º denunciado que a época da denúncia era denominado como Bispo Rodrigues e absolver Antônio Lamas na forma também do voto que já foi aqui proferido por relator e revisor finalmente senhor presidente eu trago aqui a agremiação partidária que a que pertence Emerson Palmieri Romeu Queiroz e Roberto Jefferson e aqui senhor presidente houve a imputação de corrupção passiva e lavagem de dinheiro o trigésimo denunciado Emerson Palmieri por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e Romeu Queiroz por corrupção passiva e lavagem de dinheiro então eu estabeleço algumas premissas são simples em primeiro lugar para consignar que os depoimentos orais de Marcos Valério Romeu Queiroz José Hertz coordenador do partido Simone Vasconcelos e os demais depoimentos confiam que desde a época do então presidente José Martinez agremiação partidária dos acusados mantinha contato com o núcleo publicitário financeiro submetendo-se à prática de corrupção passiva tal como narrado em relação agremiação partidária anterior quer dizer no próprio voto faz-se uma descrição minudente das importâncias recebidas e da mecânica da corrupção e da lavagem de dinheiro então seria despiciando repetir essas provas apenas com algumas premissas eu destaco que os depoimentos de Emerson Palmieri Jefferson também confirmam o recebimento da importância e a categorização jurídica desses fatos já foi concebida pelo plenário como corrupção e nós vamos só mencionar essa categorização jurídica porque que o plenário assim concebeu isso não como um auxílio de campanha de uma agremiação para outra mas um auxílio pós-campanha para um apoio político eu concílio que o 29º denunciado Alberto Jefferson ratificou todas as suas declarações bem como no seu interrogatório judicial e confirmou o recebimento da quantia em duas parcelas dos 4 milhões pagas pelo Marcos Valério pessoalmente na sede nacional do PTB e digo em que parcelas foram a prova dos saques da dissimulação para ocultação a razão pela qual a lógica da corrupção e da lavagem no meu modo de ver é estar intactas e eu também eu concordo com esse destaque que a ministra Rosa fez que não é tão indiferente assim essa viagem de emissário da agremiação partidária a Portugal que ia chancelar a negociação entre parlamentares dessa agremiação com a viagem de emissários da agremiação para assuntos de interesse completamente fora do aspecto político na verdade pelo que se qual é o depoimento eles foram ali efetivamente conferir se seria possível daquele negócio se extrair verbas para a prática de mais um delito de corrupção então eu acompanho o relator e o revisor pelo acolhimento da corrupção passiva e aqui eu volto a a reafirmar senhor presidente que no capítulo no capítulo 4 no capítulo 84 nós reconhecemos que esse dinheiro era fruto de crimes antecedentes então esses essa verba ela foi lavada através de saques através dessa entrega da através da própria efetivação da corrupção porque o dinheiro já era um dinheiro sujo e ele foi teoricamente lavado assim através desses saques dessa entrega do dinheiro e eu verifico aqui que há assim como se não me engano a ministra Rosa que há depoimentos no sentido da incriminação do deputado Emerson Palmieri não era deputado e ele era ele era o Emerson Palmieri ele efetuou saques por interpostas pessoas em agências bancárias há a prova desses fatos aqui nos autos isso é o quanto basta para a caracterização da lavagem e também o mesmo delito eu imputo a Romeu Queiroz conforme aqui foi destacado então senhor presidente superada essas questões fáticas eu só queria finalmente fazer algumas pequenas observações mas que me parecem muito importantes a primeira delas senhor presidente diz respeito a corrupção passiva e essa distinção do caixa 2 então eu no voto consigo descrever que há uma semelhança muito grande entre a figura do artigo 350 do código eleitoral e o artigo 288 do código penal de falsidade ideológica na verdade essa essa forma de corrupção ela essa suposta caixa esse suposto caixa 2 ele na verdade ele representa uma figura que é lindeira a algo relativo a escrituração contábil então eu trago por exemplo uma afirmação no voto e uma um embasamento doutrinário no sentido de que não existe em qualquer recanto de nossa legislação pátria um conceito jurídico positivo de caixa 2 a doutrina coube o mistério de definir seus limites semânticos e o doutrinador Fábio Rosa Bittencourt exatamente tratando do caixa 2 ele afirma que o caixa 2 é um sistema paralelo de contabilidade ou de movimentação de capitais sem registro da escrituração quer dizer isso já demonstra que é uma ideia elementar de fraude escritural com propósito de mascarar a realidade impedindo que os órgãos de controle fiscalizem e rastreiem fluxos monetários de inegável relevância jurídica então veja vossa excelência corrupção receber dinheiro ilícito vantagem indevida e não escriturar as contas não tem nenhuma semelhança esse caixa 2 eleitoral ele está muito mais com a falsidade ideológica do que para o crime de corrupção claro e nunca se viu caixa 2 com dinheiro público não e outra coisa se o dinheiro é público não e outra coisa se me permite eu sou magistrado há 35 anos eu assisti aqui naquele momento eu e a ministra Carmen demonstrou uma certa perplexidade com que leveza foi afirmado que efetivamente esse dinheiro não poderia aparecer porque ele era caixa 2 é que o caixa 2 sempre veio sempre veio associado caixa 2 historicamente mesmo ilícito a dinheiro privado a doações privadas para campanhas eleitorais quando se identifica a origem pública do dinheiro não há como falar de caixa 2 e outra coisa senhor presidente caixa quer dizer a pretexto de apoiar de apoio político sugerisse o caixa 2 o próprio caixa 2 esse tipo de caixa 2 para conferir apoio político é crime de corrupção porque vamos vamos associar de forma simples os parlamentares já recebem os seus vencimentos tudo mais que eles recebam ainda que seja para julgar contra para deliberar contra é corrupção porque sua vantagem é indevida ela é indevida formalmente porque não está escriturada já é uma vantagem indevida ela é indevida substancialmente porque é um plus que se acresce a remuneração do parlamentar que está ali para exercer aquela função e o pior como assenta o ministro de melo nas suas digressões nos seus votos ou no caso específico que a excelência ainda não votou mas é a entrega de uma importância racione muneris o que é importante em razão da função o tipo penal se integra e se realiza independentemente da entrega da indevida vantagem e da ulterior prática ou abstenção de conduta por parte do agente que se deixa corromper se ele eventualmente vier a praticar o ato ainda que lícito aí haverá uma causa especial de aumento de pena mas na verdade o delito é de mera conduta de simples atividade de consumação antecipada e que se realiza só com a mera aceitação ou com a mera solicitação por parte do agente público e do agente público que pratica ato como diz bem vossa excelência que se inclui na esfera de suas atribuições funcionais e no âmbito do parlamento o ato de ofício por excelência do congressista é o ato de votar ainda que de acordo com as diretrizes do seu próprio partido estou de plena acordo com o ministro Celso de Mello e apenas como adminículo ou seja não estamos nos baseando nisso mas eu entendo que o voto do relator e isso me impressionou sobremodo porque entendia que isso seria uma prova muito difícil o voto do relator no meu modo de ver ele comprovou a contemporaneidade dos atos de corrupção com as deliberações de ofício perpetrada pelos parlamentares essa prova produzida pelo pelo ministério público e acolhida pelo eminente relator ela ressoa sem resposta nos autos como também ressoa sem resposta nos autos talvez uma indagação coloquial muito bem então a agremiação central forneceu milhões de reais para os partidos teoricamente de outra base e não há contrapartida será que não quer dizer pela vida fenomênica isso não tem contrapartida evidentemente que tem contrapartida mas nós não estamos nos baseando nessa presunção muito embora isso seja também um indício e a prova indiciária também seja possível agora senhor presidente a penúltima questão é a questão relativa a lavagem de dinheiro o elemento subjetivo o que que se caracteriza a lavagem senhor presidente eu até colacionei aqui eu colacionei um dado interessantíssimo que eu acho importante que se trata de lavagem de dinheiro porque atribui-se essa denominação até a uma lenda referente ao capone que ele teria adquirido lavanderias para poder ir fazendo depósito aos poucos nessas lavanderias pequenos depósitos de roupas lavadas para depois retirar o dinheiro achei interessante porque essa técnica do alcapone ela acabou influenciando os tempos atuais e com bastante eficiência e aqui senhor presidente citando o professor Peter Reuter e Edwin Truman exatamente numa obra com tradução assemelhada da luta contra a lavagem de dinheiro ele afirma que na lavagem do dinheiro há três momentos importantes o momento do placement quer dizer o momento da colocação do dinheiro o momento do encobrimento e o momento da integração da integration pois bem o que digo eu o direito brasileiro admite concurso formal admite concurso formal então é possível uma pessoa praticar dois crimes com só ato é possível praticar um crime com um só um ato com dois ou mais crimes isso é possível por quê? é possível porque há a tutela penal de bens jurídicos diversos ora a partir do momento em que a parte recebe o dinheiro por corrupção evidentemente reiterando o que eu disse ontem ela não vai guardar esse dinheiro nem no armário e nem colocar numa estante ela vai empreender a terceira etapa da lavagem que é a integração do dinheiro na economia e aí não se vai conseguir distinguir o dinheiro lícito do dinheiro ilícito como se distingue como eu disse a água e o óleo e isto é lavagem de dinheiro mas não há uma lavagem mais expressiva do que essa isto é lavagem de dinheiro e há tutela de bens jurídicos diferentes na corrupção e na lavagem de dinheiro é possível o concurso formal e no crime da corrupção para que não se descubra ele vai sendo diluído na economia e além da lavagem de dinheiro veio com essa finalidade mutatis mutantes é o mesmo que acontece com homicídio e ocultação de cadáver feito o mato depois oculta o cadáver e vai responder com mais uma qualificadora mutatis mutantes é mais ou menos a mesma hipótese então senhor presidente muito embora esse dinheiro já tenha sido reconhecido como um dinheiro que não não era limpo no item 4 ele posteriormente só pode ter sido lavado evidentemente através desses saques dessas interpostas das pessoas e da prática da corrupção colocando o dinheiro no mercado formal que aí não se consegue saber porque para a origem daquele dinheiro e por fim senhor presidente e aqui eu não consegui encontrar uma passagem que eu verifiquei e acho importante tocar nesse ponto nesse momento em que nós estamos votando há determinados depoimentos o ministro até Ricardo Lewandowski comentou sobre as minúcias do depoimento do deputado Roberto Jefferson que aliás serviu inclusive para que ele acabasse se auto incriminando mas ele o fez espontaneamente entendi que o fez espontaneamente pois bem há uma passagem numa das peças do Ministério Público que eu não consegui encontrar em que se faz uma referência a um dos juízes das mãos limpas onde ele afirma que nessa criminalidade associativa criminalidade organizada se quem recebe não fala e quem dá se cala isso nunca vai ser descoberto eu mais ou menos inspirado por isso imaginei que na nossa versão porque essa não é uma versão italiana na nossa versão seria mais ou menos o seguinte o pacto do silêncio ele é consubstancial aos crimes organizados ninguém se pronuncia nem corrupto nem corruptores em prol do projeto inocência porque realmente fica muito difícil nós comprovarmos isso e eu estou aduzindo a isso senhor presidente eu estou aduzindo a isso porque tive a oportunidade de ler em dois doutrinadores sobre esses delitos econômicos passagens que entendo deveria transmitir a vossas excelências para que nós surpresemos esse aspecto há depoimentos dos autos que se nós não seguirmos se não fossem prestados nós não chegaríamos onde chegamos então o professor Fernando Horácio Molinas nos seus delitos do colarinho branco na edição de Palma de Buenos Aires ele destaca que manobras adotadas pelos delinquentes são realizadas utilizando complexas estruturas societárias que tornam muito difícil a individualização concreta de diversos autores e partícipes e a isso vai criando uma certeza de impunidade e diz ele que esta que a rácio da delação premiada está exatamente em se conseguir obter a elucidação desses delitos extremamente sofisticados o professor Raul Servini ao afirmar a cifra negra da criminalidade oculta na revista dos tribunais ele afirma que há um campo obscuro da delinquência e a diferença existente entre a criminalidade real e a criminalidade aparente é grande porque a criminalidade real ela se mede pela quantidade de delitos cometidos num determinado lugar e num determinado espaço e tempo mas a criminalidade aparente é uma criminalidade conhecida pelos órgãos de controle então diz ele que o risco de um desses membros dessas organizações sofrer uma coerção aumenta significativamente em razão inversa a situação socioeconômica tendo em conta a ocultação e a dissimulação dos crimes do colarinho branco então aqui também ele afirma que foi exatamente sopesando essas questões que essas esses depoimentos devem ser levados em consideração pelo judiciário porque esses depoimentos eles permitem a eliminação da impunidade eles permitem o descobrimento dos delinquentes que colaboram para o atingimento de determinadas finalidades e até mesmo a identificação de envolvidos e a recuperação de bens no campo das organizações criminosas isso não é diferente senhor presidente é muito importante a colaboração e exatamente por esse ângulo é que às vezes essa é uma expressão que ela é ambígua mas ela é muito interessante no caso específico por vezes trair o crime para ser leal ao direito é a melhor solução nesses casos de organização criminosa e aí verifiquei e eu só queria deixar isso para especulação mas achei que o momento era esse exatamente porque houve uma afirmação no plenário da digamos assim da densidade desse depoimento e também verifiquei que a imprensa muito bem informada já começa a debater esse aspecto eu verifiquei que na lei de proteção a testemunhas ao artigo 13 que dispõe que o juiz poderá de ofício a requerimento das partes conceder perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que sendo primário tendo colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e processo criminal desde que essa dessa colaboração tenha resultado a identificação dos demais com autores partícipes da ação criminosa a localização da vítima mas isso é para efeito de homicídio e a recuperação total da coisa e o artigo 14 o indiciado acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais com autores do partícipo do crime na localização da vítima com vida e na recuperação total o parcial do produto do crime terá também a pena reduzida de um a dois terços ou seja a lei senhor presidente ao invés de cortar a ponta do iceberg ela prefere quebrar o iceberg e ela o faz aproveitando-se de quem pode de alguma maneira e vejam que a lei se refere ao acusado e nós sabemos que no direito penal mesmo os estados de inconsciência são valorizados para o real por exemplo na inconsciência não se pode mover um flagrante preparado porque aí o real vai ser prejudicado mas se inconscientemente ele se auxilia de alguma maneira isso tem que ser considerado pelo julgador então eu eu queria deixar essa especulação eu tenho a impressão de que essa é uma especulação que devemos fazer num momento posterior da avaliação da sanção mas de toda sorte eu me referi a tantos depoimentos que foram fundamentais para que se chegasse a veracidade que não seria justo da minha parte também de outra forma não de alguma maneira não damos um tratamento que a própria lei dá privilegiado a esses que voluntariamente e ainda que inconscientemente colaboraram para a investigação e eu consegui encontrar aqui senhor presidente no habeas corpus 99736 da relatoria de vossa excelência com a sua sensibilidade singular e uma linguagem bem suave para um caso grave quando vossa excelência conclui a partir do momento em que o direito admite a figura da delação premiada como causa de diminuição de pena e como forma de buscar eficácia do processo criminal reconhece que o delator assume uma posteira ou sobre a moda em comum afastar-se do próprio instinto de conservação ou autoacobertamento tanto individual quanto familiar sujeito que fica a retaliações de toda a ordem daí por que diz vossa excelência com muita propriedade por isso estou utilizando qual foi o habeas corpus de excelência habeas corpus 99736 obrigado julgado em 27 de abril de 2010 e conclui vossa excelência e eu digo isso porque me valide vários depoimentos do meu voto entendi que deveria adotar esse entendimento também daí por que diz vossa excelência ao negar ao delator o exame do grau de relevância de sua colaboração ou mesmo criar outros injustificados e embaraços para se só negar a sanção premial da causa de diminuição de pena o estado juiz assume perante ele conduta desleal então então senhor presidente com essas considerações pedindo vênia porquanto na qualidade vogal me sentindo dever de desta vez é fundamentar mais um pouco esse voto tendo em vista que o capítulo é um dos mais extensos eu então concluo a minha votação acompanhando integralmente o voto do relator senhor presidente se o ministro Dias Toffoli votaria agora me permitisse em razão de problemas que estão acontecendo no eleitoral problemas corriqueiros mas que eu preciso como sempre que vossa excelência muito obrigada ministro se você me permite o meu voto é um voto eu faço sempre a juntada com a doença de sua excelência ministro Dias Toffoli eu concedo a palavra ao excelência então senhor presidente senhores ministros eu como sempre faria a juntada do meu voto e vou tentar fazer portanto um resumo muito quase uma abreviatura mesmo do que tenho a dizer a respeito do que foi dito até aqui e já foi esmiuçado tanto em termos das provas que se repetiram ainda que para valoração diferenciada entre relator e revisor mas que muitas vezes coincidiram relativamente aos réus que integram aqueles que em cargos políticos ou em assessoria de pessoas que estavam em cargos políticos teriam cometido basicamente os crimes de corrupção passiva lavagem de dinheiro e formação de quadrilha separadamente eu faço referência no meu voto também tal como foi feito a partir da denúncia relativamente àqueles que integravam as agremiações partidárias separando-as e os primeiros réus a que me refiro portanto na linha exatamente do voto tanto do relator quanto o seguido pelo revisor são aos réus Pedro Correia Pedro Henrique e João Cláudio Genu e relativamente a eles houve a imputação dos crimes de corrupção passiva lavagem de dinheiro e formação de quadrilha a corrupção passiva teria decorrido do recebimento de quantias vultosas indevidas que eles foram repassadas e que foram reconhecidas em seus depoimentos ainda que afirmando a guisa de ajuda ajuda entre partidos mas o certo é que houve a confissão e todos eles portanto todos esses três se referem rigorosamente nos seus depoimentos a que houve sim o recebimento de formas até diferenciadas porque tanto houve entrega direta quanto houve o recebimento por interposta pessoa e nestes casos portanto relativamente a esses três réus senhor presidente Pedro Henrique Pedro Correia e João Cláudio Genu eu considero devidamente comprovado o crime de corrupção passiva e neste caso peço venha ao ministro revisor para condenar também Pedro Henrique que vossa excelência absolveu por considerar que embora ele não tivesse ocupasse cargo mas ele participou ativamente tal como se demonstra na valoração que fiz das provas das reuniões das tratativas da forma de entrega do numerário da forma de inclusive de este recebimento ser feito houve reuniões relativamente às transferências que foram feitas por meio da corretora de que ele teria participado portanto acho que houve uma participação ativa e nesta condição tenho como devidamente configurado pelos três a prática de crimes de corrupção passiva e também o faço senhor presidente relativamente aos três quanto a lavagem de dinheiro porque considero que nos três casos houve o recebimento e houve um movimento subsequente de dissimular ou ocultar a forma e o que se tem de uma forma mais bem caracterizada é quando fizeram uso exatamente de uma corretora e depois de uma outra pessoa jurídica que negociava para que se pudesse então ocultar neste caso um acobertamento com uma minúcia e um rebuscamento perfeitamente caracterizado e comprovado nos autos quer dizer no caso da lavagem de dinheiro houve tanto a entrega nas agências do Banco Rural houve agentes que funcionários da Bônus Banval que pegaram o dinheiro em agências na Avenida Paulista e entregaram na casa de um dos réus e houve o uso da própria corretora para que isso fosse feito portanto quanto aos três tenho caracterizado e estou transcrevendo os textos muitos deles já devidamente lidos aqui tanto a Pedro Correia Pedro Henrique e João Cláudio Genu também do crime de lavagem de dinheiro artigo 1º da lei 9613 caracterizado quanto aos três aí eles também se imputam senhor presidente formação de quadrilha e neste caso eu vou pedir venha ao senhor ministro relator e ao senhor ministro revisor e também agora ao ministro Fux para acompanhar a divergência aberta pela ministra Rosa Weber porque o que caracteriza o crime de quadrilha é o estabelecimento com um liame permanente voltado à prática de crimes em geral e nem se precisaria de cometer algum crime para se ter eventualmente a possibilidade da prática do crime de quadrilha o que não vislumbrei isto que foi dito aqui numa determinada passagem que teria pequenas quadrilhas ao lado de uma outra quadrilha eu não consigo me convencer de que aqui não houve foi a reunião de pessoas para práticas criminosas mas essas práticas eram diferenciadas e elas não tinham como objetivo se não a busca de vantagens indevidas para suprir interesses específicos dos respectivos réus e não colocar em risco a incolumidade pública ou a paz social pelo menos não nos termos que se caracteriza no artigo 288 razão pela qual quanto ao crime de formação de quadrilha a esses três eu acompanho a divergência iniciada pela ministra Rosa Weber relativamente a Valdemar Costa Neto a Jacinto Lamas e a Carlos Rodrigues aos quais também se imputa corrupção passiva lavagem de dinheiro e formação de quadrilha eu estou transcrevendo os laudos e os depoimentos que quanto a Valdemar Costa Neto que se valeu inclusive da empresa Guaranhos Empreendimento para intermediar recebimento de parte das vantagens indevidas houve a formação de um esquema criminoso exatamente para se chegar a este recebimento foi aqui descrito houve três formas o ministro relator mostrou isto muito bem na leitura que fez tanto dos laudos de exame financeiro quanto dos próprios depoimentos de que o acusado recebia vantagem utilizando-se de mais de um esquema emissão de cheques ou transferências eletrônicas pela SMPIB tendo como beneficiária a Guaranhuns empreendimentos posteriormente era repassado ao réu houve a utilização de intermediários basicamente Jacinto Lamas porque a Antônio Lamas eu absorvo como os demais para o recebimento dos valores em espécie e houve ainda o recebimento de dinheiro pessoalmente pelo acusado então a meu ver a corrupção passiva ficou devidamente caracterizada sei que a defesa insistiu muito tanto nas peças do processo quanto em memoriais e quanto até na sustentação oral de que teria havido em 2002 a formação de um pacto entre partidos para a campanha eleitoral daquele ano e que isto teria portanto sido pagamentos devidos em razão daquelas circunstâncias nada disso fica caracterizado não a existência de uma coligação o ministro revisor ontem lembrou coligações partidárias são legítimas são legais mas tem que se fazer nos termos da lei contudo tem que ser praticado nos termos da lei no estado de direito portanto não há aqui nenhuma comprovação de que tivesse havido crime apenas uma coligação e não crime de corrupção passiva com recebimento de verbas de dinheiro indevidamente por Valdemar Costa Neto ainda que tenha havido portanto a coligação lá atrás em 2002 não é disso que se cuida neste processo neste processo estamos falando do recebimento indevido por uma pessoa que até participava daquela coligação mas que realmente não traz aqui nem torna lícito o que lícito foi na prática devidamente comprovada relativamente a Jacinto Lamas também se tem a sua participação para intermediar o recebimento de parte das vantagens que foram disponibilizadas pela SMPIB para participar do esquema da lavagem de dinheiro também houve um contrato fictício firmado entre a SMPIB e a empresa Guaranuns esta empresa se valia desse contrato fictício para este repasse que depois chegava exatamente ao beneficiário de maneira inteiramente ilícita e tudo isso a meu ver caracteriza a comprovação do crime de lavagem de dinheiro tanto a Valdemar Costa Neto quanto a Jacinto Lamas e neste caso nós temos essa intermediação feita de uma maneira perfeitamente comprovada esse recebimento também feito de maneira muitíssimo clara quanto ao Carlos Rodrigues ao qual se imputa corrupção passiva e lavagem de dinheiro tem também devidamente caracterizado no caso do crime de corrupção passiva ao reconhecimento ele aponta que teria mandado o motorista Célio Marcos Siqueira para receber mas neste caso a meu ver a fórmula pela qual houve um intermediário para que se tivesse a entrega caracteriza tal como agora reafirmado também pelo ministro Fux lavagem de dinheiro então relativamente a Valdemar Costa Neto a Jacinto Lamas e a Carlos Rodrigues eu tenho como devidamente comprovado e portanto julgo procedente a acusação quanto a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro quanto aos dois primeiros senhor presidente Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas eu também sigo a divergência iniciada pela ministra Rosa Weber no sentido de não ter pelo menos na minha compreensão sido comprovada a formação de uma pequena quadrilha entre eles ainda se valendo do que afirma o ministro revisor de que juntamente com outros dois Lúcio Funário e Antônio Batista se teria aqui uma quadrilha não tenho porque como eu disse o artigo 288 do código penal estabelece como sendo necessário para se ter quadrilha urbando uma formação que tenha um liame de estabilidade e permanência para a prática de crimes em geral eu acho que aqui o que se buscava era cada qual o seu próprio interesse ou seja procuravam receber dinheiro e com esse dinheiro fazer cumprir a sua própria satisfação neste caso eu vejo muito mais o concurso do que a quadrilha essas pequenas quadrilhas que foram imputadas pela pelo ministério público a razão pela qual eu os absorvo do crime de formação de quadrilha que não é imputada como eu disse lembrei ao Carlos Rodrigues quanto a Roberto Jefferson Emerson Palmieri e Romeu Queiroz a eles foram imputados os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e eu tenho caracterizado também neste caso e julgo procedente relativamente a Roberto Jefferson em que pese a sua defesa ter sido apresentada no sentido de que teria havido um acordo entre partidos ou seja que ele fazia parte sucedendo José Carlos Martinez o primeiro presidente falecido e que ele veio a suceder para o recebimento de 20 milhões pelo PTB e que ele teria recebido 4 milhões e teria cobrado e ele insiste nisso nos seus depoimentos que o recibo deveria vir para que houvesse a contabilização isso não foi comprovado ele reafirma em inúmeras oportunidades que ele não iria indicar a quem ele repassou e onde estaria esse dinheiro e principalmente no seu depoimento perante o juiz ele afirma foi lido ontem pelo ministro Ricardo Lewandowski uma passagem que mostra bem uma ligação estreita escúria inexplicável com o Delubio Soares no sentido de que ele o juiz pergunta mas vossa excelência pediu a ele 250 mil para ajudar uma pessoa uma senhora ele disse sim a pessoa estava desamparada então recorri ao Delubio Soares para pedir a ele ajuda e ele me deu 250 mil como se fosse uma coisa normal natural e que isso não configurasse dentro deste quadro todo um ato exatamente comprovado da corrupção que vinha se exercendo e portanto neste quadro tenho como caracterizado em que pese também reconhecer como afirmado aqui pelo ministro Fux que houve quase que uma auto embolação dele ao fazer todas as declarações que ensejaram esta abertura necessária porque pelo silêncio não se comprovaria nada mas de toda sorte fica comprovada que houve a corrupção e de que dele também participou peço ver ao ministro Lewandowski para não acompanhar na absolvição de Emerson Palmieri estudei as provas e concluo o ministro que a sua participação não é de somenos nem é a latre bem ao contrário tenho que tinha conhecimento tinha ciência e mesmo a narrativa que se tem nos autos que vossa excelência enfatizou ontem no sentido de que quando alguém entregou a ele um determinado envelope dizendo que teria 200 mil que ele disse não isso aqui não é comigo imediatamente levou a presidência do partido essa circunstância não elimina todos os outros atos de participação em tratativas em reuniões no conhecimento que tinha do que estava se passando e que de que não posso afastar esta suposta nem gosto muito dessa suposta tudo virou suposto hoje no Brasil mas esta viagem demonstrada a Portugal o porquê o praquê em que condições e que por si solta poderia nada significar mas que no contexto passa a significar o seu conhecimento e portanto a sua ciência e consciência livre para a prática de atos que se caracterizam como corrupção e tentativa de acobertamento de ocultação do que era esse dinheiro recebido de forma ilícita porque não está em nenhuma lei brasileira como se poderia dar nessas condições a mesma coisa se dá relativamente a Romeu Queiroz que teria sido solicitada pelo José Carlos Martinez para o recebimento de um auxílio isso em julho de 2003 de 50 mil reais e que ele então teria designado o assessor José Hertz para este recebimento e após ter sido providenciado o recebimento que isso teria sido repassado ao partido não há comprovação disso que a comprovação é de que ele procurou inclusive Anderson Adalto então ministro do transporte e três dias depois de se reunir com o ministro foi avisado de que havia recursos disponíveis para ele ele então vai à busca e recebe esses recursos sempre através de outras pessoas o que a meu ver caracteriza não apenas o recebimento de uma vantagem indevida indébita inteiramente informal o que não se pode dar em alguém que está num cargo público como que se caracterizou a lavagem de dinheiro e finalmente relativamente a José Borba que é acusado de corrupção passiva e a lavagem de dinheiro tem-se a comprovação nos autos de ter ele recebido o valor de 200 mil reais em espécie que seria proveniente exatamente deste mesmo esquema o dinheiro entregue na agência do Banco Rural em Brasília por Simone Vasconcelos realizado o saque mas neste caso presidente eu vou pedir vênia ao ministro relator e eu não considero tendo ocorrido a lavagem de dinheiro e não considero que tenha sido apenas uma tentativa de dissimular dissimular a dissimulação eu acho que ele recebeu de quem estava praticando o ato de corrupção que era Simone de Vasconcelos que participava do esquema razão pela qual não houve nem o núcleo ocultação nem o núcleo dissimulação e não tendo isso não tenho como afirmar a lavagem de dinheiro pelo que eu julgo procedente relativamente a José Borba apenas o crime de corrupção passiva e em relação a Antônio Lama senhor presidente eu o absorvo nos termos do artigo 387 inciso 7 por não ter sido não ter havido a meu ver a comprovação de qualquer prática ele era irmão de Jacinto Lama mas em um dia em que este irmão dele não estaria ele foi enviado como mensageiro para o recebimento de uma de um dinheiro que seria indevido mas que ele não tem comprovação ou não há nada nos autos do mesmo jeito que tal como o ministro relator eu também absorvo Emerson Palmieri de um dos crimes de corrupção passiva que lhe é imputado relativamente ao crime de corrupção passiva praticado por Romeu Queiroz não acho que ele tenha atuado em conjunto nem sabendo nem tendo conhecimento deste desta ocorrência e finalmente e aí é finalmente mesmo quanto a lavagem de dinheiro imputado a Enivaldo Quadrado e Breno Frischberg eu tenho como devidamente caracterizado porque houve o uso da empresa Bônus Banval da corretora rigorosamente para se fazer a ocultação e a dissimulação daquele dinheiro que era recebido entrava de forma ilícita saia de forma ilícita chegava ao beneficiário buscando-se portanto a ocultação tanto da entrada quanto da saída relativamente ao Breno Frischberg eu tive muito cuidado também e voltei ao tema ministro Lewandowski exatamente em função de tudo que vossa excelência aqui alegou e dos documentos que vossa excelência gentilmente nos trouxe enfatizando a presença dele porque realmente essa corretora atuava tanto lícita quanto ilícitamente o ilícito foi praticado como vimos no caso específico mas era uma corretora que também atuava de maneira lícita e o Breno Frischberg como um dos sócios teria atuado a partir de 2002 relativamente a Natimar de maneira lícita ou pelo menos sem ciência sem o dolo portanto que pudesse caracterizar a lavagem de dinheiro entretanto se num primeiro depoimento Marcos Valério afirma que o conhece depois desmente os documentos da defesa trazem que ele quatro vezes teve reunião com Marcos Valério este documento da defesa insisto é a própria defesa grifado pela defesa me fazem supor que junto com todas as outras provas realmente demonstram rigorosamente que ele sabia do que estava se passando razão pela qual eu julgo procedente também em relação a lavagem de dinheiro poderia perguntar que documento é esse apenas porque eu acabo de destruir para vossas excelências evidentemente vossas excelências certamente conhecem os autos muito melhor que eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isto eu fiz distribuir a vossas excelências alguns documentos que são os seguintes primeiramente o interrogatório de Marcos Valério na polícia na polícia ele dá como reconhecendo e depois ele diz em que ele diz que encontrou encontrou Breno Fischberg lá nessa corretora depois em juízo ele diz que não conhece ele diz que não conhece diz que não conhece não conhece sobre o crime do contraditório depois há outro Cristiano de Mello Pass também não conhece enfaticamente em juízo declara isso Ramon Rolebach também enfaticamente em juízo diz que não conhece Breno Fischberg e finalmente Simone Reis Lobo Vasconcelos que é operadora do sistema também em juízo sobre o crivo do contraditório diz que não conhece de maneira que apenas só eu quero justificar o meu posicionamento para não parecer que eu estou aí tirando algo do bolso da algideira é que eu verifiquei que nós temos aqui pelo menos a meu sentir três depoimentos colhidos sobre o crivo do contraditório que desmentem um primeiro e os depoimentos na polícia devem ser sempre vistos com granos sales e que me levou a convicção ou melhor me levou a dúvida quanto a participação de Breno Fischberg em dúvida pro réu e se vossa excelência me permitir mais um brevíssimo minuto porque eu preciso esclarecer a corte um posicionamento meu e é claro que isso não vai de forma nenhuma abalar os fundamentos do voto de vossa excelência que é um voto muito sólido como sempre esta viagem a Portugal eu preciso fazer uns comentários sobre ela mais brevíssimos eu ia fazer alguma alusão a esta viagem num voto futuro que eu pretendo pronunciar mas há um documento nos autos extremamente impressionante impactante a meu ver está nos autos está também publicado no diário do senado federal que é justamente o relatório final da cpi cpmi dos correios e esse documento e essa cpmi que é citada aqui por diversos ministros em distintas ocasiões ele está acostado as folhas 13.563 e seguintes enfim mas há um trecho desse documento no relatório conclusivo desta cpmi dos correios que diz o seguinte durante o depoimento do senhor Marcos Valério na cpmi constatou-se de forma cristalina que a sua relação com o grupo opportunity de Daniel Dantas era ainda mais profunda tal se deu com o episódio da conexão Lisboa entre aspas em que Marcos Valério juntamente com o tesoureiro do ppb Emerson Palmieri viajaram a Portugal para intermediar a venda da telemig celular S.A. para Portugal Telecom então esta é uma é uma conclusão do relatório da cpmi dos correios dos correios portanto é uma cpmi quer dizer mista são é um é um órgão investigativo polista constitucional com poderes análogos das autoridades judiciais chegou a esta conclusão o que é que eu quero dizer com isso e isso não infirma absolutamente o voto de vossa excelência é claro porque isso é claro não tem não tem não estou voltando só ao Palmieri claro mostrando que esta viagem a qual se dá uma importância muito grande na verdade está relacionado a outro episódio a outra questão a outro esquema que é o esquema que precede inclusive a esse que nós estamos analisando agora é o esquema em que participa o grupo opportunity de Daniel Dantas é o esquema que abasteceu outros mensalões em outras outras unidades da federação apenas isso agradeço a gentileza de vossa excelência em me conceder este ataque de jeito nenhum e louvo a consistência do voto de vossa excelência presidente então relativamente a Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg eu estou eu estou julgando procedente relativamente a lavagem de dinheiro e tal como fiz em relação a Pedro Corrêa Pedro Henrique João Cláudio Genú também acompanho a divergência com as vendas do ministro relator e do ministro revisor relativamente a formação de quadrilha que não tenho como caracterizado quanto a estes e portanto acho que fiz relativamente a cada um e espero que tenha sido anotado eu queria apenas se vossa excelência me permitisse um minuto fazer uma observação que absolutamente não foi desfeita por ninguém nem desrespeita a voto algum mas para mim mesma eu gostaria de dizer que este é um capítulo ou este é um item da denúncia que nós tratamos que me cala de uma forma mais profunda uma preocupação é que este é um grupo que basicamente se tem um grupo de pessoas réus que exerciam cargo político na sua maioria na sua grande maioria e como disse não que tenha sido desmentido por quem quer que seja ou desfeito ou dito de forma diferente apenas estou enfatizando que este é um julgamento de processo penal que nós julgamos pessoas que eventualmente tenham errado e contrariado o direito penal mas que obviamente isto não significa principalmente para os jovens e ontem mesmo vossa excelência anunciava a presença no plenário de estudantes que isto não significa que a política seja necessária ou sempre corrupta pelo contrário a humanidade chegou ao momento que nós chegamos porque a política ou a guerra então a política é necessária a política deve ser muito difícil eu não sou política não exerço cargo político mas sei que deve ser muito difícil 513 pessoas completamente diferentes no espaço tendo que chegar a um consenso a política é necessária para uma sociedade eu não gostaria de há 10 dias de uma eleição senhor presidente que o jovem brasileiro principalmente desacreditasse da política por causa de erro de um ou de outro pelo contrário a política melhor a política com a ética porque também a política haverá de ser sempre exercida com a ética e é a ética ou caos nós não discutimos mais se é preciso ética é que é preciso que seja garantida e que quem exerce um cargo político deve exercê-lo com mais rigor em termos de ética e de cumprimento de leis do que aquele que resolve cuidar apenas das suas próprias coisas porque está cuidando da coisa de todos e um malefício um prejuízo no espaço político e principalmente de corrupção significa não que alguém foi furtado de alguma coisa mas significa que uma sociedade inteira foi furtada da ministra Rosa lembrava num dos primeiros votos pela escola que não chega pelo posto de saúde que não se tem pelo saneamento básico que tantas centenas de cidades brasileiras não tem exatamente pelo escoador dessas más práticas dessas criminosas práticas e principalmente se tem o furto da desesperança de uma sociedade que chega às vésperas de uma eleição como agora como eu disse há dez dias com mais de 450 mil candidatos com 138 milhões muitos dos quais em pesquisa feita pelo Tribunal Superior Eleitoral demonstrando mais do que desesperança desencanto porque acha que a política não se dá de maneira correta e há muitos bons políticos e a política precisa cada vez mais de melhorar e eu acho que esse julgamento dá exatamente o testemunho de que no estado de direito a política é sim necessária para qualquer lugar deste planeta a política com ética é que verá de se dar também senhor presidente não quero até por tudo que estudamos de direito constitucional afirmar que todos nós aqui imagino que até o ministro Joaquim partilhe talvez dessa minha ideia de que a política é difícil e que o sistema brasileiro acolhido em 1988 é muito difícil porque um governo que não tem a maioria parlamentar tende a não se sustentar ele cai e se ele não cair pouca coisa será feita então cada vez mais é preciso mais rigor na ética e no cumprimento das leis pelos políticos para que a gente cumpra esse tão difícil modelo brasileiro exatamente com o rigor que a sociedade espera de cada servidor público de cada agente público o meu voto inclusive no sentido da condenação não é absolutamente qualquer desesperança na política menos ainda uma desconsideração da necessidade da política para que a gente tenha um estado democrático de direito é a crença nela e na necessidade de que todos nós servidores públicos agentes públicos nos conduzamos com mais rigor no cumprimento das leis do que todo mundo eu não poderia deixar de dizer isso há dez dias da eleição presidente porque eu não queria que a condenação tão triste que é de cada um principalmente desses que receberam uma confiança tão grande dos eleitores tivesse a característica de ser uma forma de descrença na política não é porque eu sei que a política é necessária e que ela é difícil que a ética é a única forma possível de a gente viver na sociedade que a gente vota com tristeza num caso como esse mas que tenho que votar eu agradeço mais uma vez a vossa excelência ao ministro Dias Toffoli pela antecipação do meu voto e peço licença se o plenário me permitir para que eu possa seguir para o tribunal eleitoral muito bem agradeço a vossa excelência já fiz as anotações dos votos mas na próxima semana quando fizermos o retrospecto a vossa excelência terá a oportunidade de conferir não é não confio inteiramente cada um dos votos eu peço licença posso cada uma das partes dispositivas do voto de vossa excelência eu pergunto a vossa excelência se tenho licença para seguir para o eleitoral um pouco mais cedo pois não se o plenário não obrigado a vossa excelência ministro Luiz Fux eu não sei se eu não deixei de anotar me passou despercebido vossa excelência se pronunciou quanto ao crime de quadrilha no que toca aos réus que militavam na época da denúncia no PL acolher eu inclusive no final só para sintetizar e ficar mais simples eu disse que acompanhava integralmente o voto do relator o voto do relator com excelência mas eu faço juntada do sumário isso eu proponho a corte que façamos um intervalo mais reduzido de 20 minutos então suspendo a sessão por 20 minutos a- Obrigado.